Pronto, já estamos ao vivo no Facebook. Oi, pessoal do Facebook, tudo bem? Estava com saudade de vocês, porque a gente, nos últimos dias, que a gente teve o último webinar, o Facebook, Instagram e o WhatsApp tiveram problemas, né? Então, a gente não conseguia fazer o compartilhamento lá. Então, as pessoas não puderam nos acompanhar pelo Facebook como estavam acostumadas e a gente foi para o YouTube. Então, estamos de volta ao Facebook, está aí o link. E eu vou começar agradecendo imensamente você ter aceito o nosso convite, Márcia, para conversar com a gente. Realmente, a gente estava... Desde que a gente começou a rede, a gente sempre se preocupou bastante em conversar sobre essa questão das mulheres na ciência, tanto que a gente tem um pessoal do Parenting Science, a Fernanda. Maravilhosa. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Então, assim, a gente acha realmente isso algo importante de se falar e se discutir, porque conhecemos cientistas brilhantes. Então, realmente, a gente não consegue, às vezes, compreender como alguém tem dúvida ou porque é tão difícil se caminhar só por uma questão de gênero, assim como outros tipos de, sei lá, empecilhos que as pessoas acham que existe, assim, é tão surreal que a gente nem compreende, às vezes, né? Então, é importante discutir e eu vou, então, te apresentar para todo mundo que está nos ouvindo. A Márcia vai conversar com a gente por uns 15 minutos e, depois, a gente vai abrir para a interação e a gente espera que vocês possam compartilhar suas experiências, contar para a gente também, fazer as perguntas que vocês gostariam. E a Márcia é nascida em uma família de classe média baixa, cursou a escola pública brasileira do primeiro ano até o doutorado. Ela é doutora em física especialista em água e suas anomalias e estudo de gênero em ciências. Ela atua como docente na Federal do Rio Grande do Sul e é também diretora da Academia Brasileira de Ciências. Então, eu acho que a gente está em boas mãos para escutar o que você tem para nos contar e depois bater um papo com você, Márcia. Ótimo. A palavra só, seja muito bem-vinda. Vou falar do meu hobby, porque, na verdade, eu sou física, cientista teórica, mas, assim, nas horas vagas eu estudo, diria, a mim mesma, porque eu sou uma mulher nas ciências exatas. E como tudo que eu faço, eu faço usando ciência, ou seja, ciência baseia qualquer coisa que a gente pense em evidências. E aí, a minha primeira pergunta é qual é o problema? Quando a gente olha um problema de ciência, uma situação em ciência, a gente pergunta qual é o problema. Deixa eu mostrar para vocês, vamos ver se eu consigo, qual é o problema. Deixa eu só ampliar aqui que vocês vão olhar. Aqui uma provocaçãozinha. O problema é essa caminhada. A gente tem uma caminhada que o começo é o mesmo, o fim é o mesmo, mas os obstáculos são muito distintos. Para tentar fazer vocês entenderem qual é a consequência desse monte de obstáculos, eu vou mostrar umas fotos para vocês, que vocês vão ficar achando muito interessantes. Essa é uma foto de uma conferência chamada Solveig, que aconteceu em 1927. Aí tem quase todo mundo aí, é prêmio Nobel. Se vocês olharem com cuidado, vão ver que só tem uma mulher. Essa conferência de Solveig é muito peculiar, porque tu não vai se tu quer ir. Ela é tipo festa de aniversário, só vai se tiver convite, não tem chance para ter bebê penetra, não. E vocês veem que nessa época, só uma mulher foi convidada para essa conferência. E notem que tinha outras mulheres, na mesma época, fazendo ciência, Elisa Maite, Mineira. Elas não foram convidadas simplesmente, por quê? Porque não estavam dentro do perfil esperado nesse clube do Bolinha. Aí vocês vão dizer, mas Márcia, isso aí é 1927, o mundo avançou, mudou. Essa é a conferência em 2011, da mesma área, Solveig também. E aí até ajudei vocês fazendo um sinalzinho onde é que estão as duas únicas mulheres. Aí vocês vão dizer, mas Márcia, duplicou. Eu, é, mas mais do que duplicou o número de participantes. Então, nós vemos que tem aí um problema na área de ciência, e muito particularmente aí a área de física, física teórica e física teórica de partículas e campos, que é o fato de ter uma baixa representação de mulheres nessa área. Mas não somos só nós, os físicos, que somos os vilões nessa história de baixa representação de mulheres. Em várias áreas, em vários locais do mundo, inclusive no Brasil, há baixa representação. Isso é o Comitê Assessor de Física e Astronomia do CNPq de 2013, que é o comitê que dá todo o dinheiro da área de física, vocês vão ver, são 20 membros e só tem uma mulher. Então, também no Brasil, isso não é só prerrogativa de Solveig, também no Brasil a gente tem esse problema de baixa representação de mulheres nas exatas. Agora, se a gente for para o mundo. Se eu for para o mundo, a gente vai notar que as mulheres, elas já são mais de 50%, cerca de 50% dos estudantes que fazem bacharelado, que fazem mestrado e aí chega no doutorado, o número começa a ficar pior. Esse número não é só física, não, isso aí são todas as áreas. E quando chega na área de pesquisa, não chega a 30%. Então, pesquisadoras hoje no mundo, em todas as áreas, nós não chegamos a 30%. Enquanto que quando a gente entra numa sala de aula hoje em dia, as mulheres, elas vão estar presentes, principalmente na área das biológicas. Então, nós temos dois problemas. Na área de física, o problema é em todos os níveis. Nas outras áreas, o problema é essa ascensão ao topo. O que significa que as mulheres vão sumindo, e esse cartão eu gosto muito, porque ele é quase uma piada, né? É como se as mulheres vivessem num cano que tem um furo, e as mulheres vão vazando ao longo desse furo. Em particular, na minha área, que é física, a gente fez uma conferência internacional em 2002, e a gente fez um levantamento que mostra que as mulheres começam com o percentual pequeno, um pouquinho acima de 20%, mas ao longo da carreira vai ser dramático, chegando ao máximo a 13%. Vocês entendem isso? 13%. Quando chega no meio profissional, se tiver 100 pessoas em uma sala, só 13% serão mulheres. E aí, as salas não têm 100 pessoas no meio profissional, são muito menos. Então, as mulheres, muitas vezes, estão como naquela foto que eu mostrei do CEA de Física e Astronomia, sozinha dentro da sala. E é muito complicado trabalhar sozinha. Aí você diz, ah, mas nas áreas biológicas a situação é melhor. Isso aí é o percentual de mulheres nesse laranjinha mais escuro e de homens nesse laranja mais claro na Academia Brasileira de Ciências, que é a academia onde eu estou. Então, eu sempre olho onde eu estou. Nessa academia onde eu estou, vocês notam que mesmo nas biológicas, essa área que as mulheres hoje são mais de 50% de sala de aula, a gente não chega a 25%. Mas se vocês olharem lá, engenharia é nossa. Desastre. Engenharia é uma mulher na academia. Na área de Física, nós temos duas mulheres. Na área de Astronomia, nós temos três mulheres. Ou seja, não dá nem para fazer um almoço de mesa grande para juntar essas pessoas. Ah, então é muito sério. E essa coisa, ela não é só devido ao fato de que as mulheres, devido à maternidade, tem esse movimento Períndice e Saia, que é muito legal, devido à maternidade, elas sofrem uma série de preconceitos. É mais geral que a maternidade. A gente mostrou isso quando a gente analisou três momentos na carreira das mulheres. A gente analisou o momento em que a gente é pesquisadora, jovem, velha, todos os níveis de pesquisadora. O momento em que a gente é pesquisadora no topo da carreira e o momento em que é membro da Academia Brasileira de Ciências. Vocês veem que é um efeito tesouro. Olhando para essa de biológicas, que é o melhor gráfico, mostra bem direitinho o efeito tesouro. Ou seja, o percentual vai diminuindo à medida que avança na carreira. Eu até posso dizer que o fato de eu ter menos de 50% nas áreas biológicas, como todas as pesquisadoras do CNPq, tem um pouco a ver com a maternidade. Mas não explica eu ter um A e um B e depois decair para ABC, porque cai entre nós. Quando tu chega a um A e um B do CNPq e membro da Academia, tu não tem mais filho, tu tem neto. Já é outra faixa etária. Então, é outro o mecanismo que explica essa diminuição à medida que avança na carreira. Então, temos aí dois problemas. Baixa a participação das exatas em geral, desde o começo, e uma diminuição à medida que avança na carreira. Ai, Márcia, mas isso é uma questão de tempo. É só ficar sentada esperando que vai melhorar. E a gente fez o levantamento de todas as pesquisadoras do CNPq, que eu estou mostrando em vermelhinho e os homens em azul, ao longo de 10 anos. E aí eu desafio quem vai me ver a diferença entre 2001 e 2011. A diferença são 2%. Isso significa que eu vou ter que esperar cerca de 100 anos se eu ficar sentada na minha casa não fazendo nada para isso mudar. E eu não estou disposta a ficar esperando isso mudar, esperando 100 anos, já que eu não vou estar aqui daqui a 100 anos. E eu gostaria de ver uma mudança já. Ah, e aí eu gosto de dizer que a vida é como na física. Se você quer que alguma coisa altere sua velocidade, tem que colocar aceleração. E aceleração requer força. Mas, sabe, muita gente me pergunta, ai, Márcia, mas a física, a ciência viveu também sem mulher até agora, né? Por que você quer tanto que as mulheres vão para a ciência? Na verdade, eu quero muito que a mulher esteja em todo o que é lugar. E a razão por que eu quero que a mulher esteja em todo o que é lugar é uma razão bem egoísta. Eu quero um mundo eficiente. E aí eu vou mostrar para vocês um dado que foi levantado pela McKinsey, que é uma empresa de consultoria americana. O que é que eles fizeram? Eles pegaram as 500 maiores empresas do mundo e ordenaram por diversidade. Então, e aí compararam as que estão no quartil inferior, que são esse azul mais escuro, com as que estão no quartil superior em diversidade. E o que é que eles descobriram? Que as empresas com mais diversidade ganham mais dinheiro em três jeitos diferentes de ganhar dinheiro. A não ser vocês, eu só sei ganhar um jeito de dinheiro, que é com o meu salário, mas aparentemente empresas têm vários jeitos de ganhar dinheiro. Só que isso não quer dizer diversidade em toda empresa. Diversidade aqui foi emitida única e exclusivamente conselho diretor, diretoria, cargos de gerência. Ou seja, no topo da empresa. Significa que se eu tiver mais diversidade no topo da empresa, a empresa ganha mais dinheiro. E isso é verdade para qualquer coisa. Quando eu tenho mais diversidade num trabalho de pesquisa, eu tenho dois fenômenos muito interessantes. O primeiro deles é que quando tu estás num ambiente das pessoas diferentes de ti, tu normalmente te puxa mais. Ou seja, tu tentas demonstrar o máximo do que tu sabes. Porque tu não sabes o que o outro sabe. E também, quando tu tens diversidade, e todos têm direito à voz, isso também é muito importante, tem que ter a diversidade com oportunidade, acontece que se desenvolve uma coisa chamada inteligência coletiva, que é a combinação do que todo mundo sabe. Esses fenômenos fazem com que ter pessoas diferentes trabalhando juntas seja muito mais eficiente. Agora, deixa eu dizer para vocês algumas medidas, porque as pessoas dizem, mas Márcia, não tem preconceito, é bobagem, isso é mimimi. Ouço muito essa história do mimimi, embora com o meu tom de voz, não é mimimi, é mimimi. Mas tudo bem, é mimimi. Deixa eu contar uma experiência que foi feita em Yale, muito interessante, foi o seguinte, escreveram um currículo para uma pessoa que deveria ser assistente de laboratório, e colocaram neste mesmo currículo, dois nomes, John e Jennifer. E aí, pediram para uma série de pesquisadores analisar esses currículos. Notem, é o mesmo currículo, a única diferença é um tem o nome de John e o outro tem o nome de Jennifer. E o que esses pesquisadores diziam? Aí está a estatística. Os pesquisadores acharam que o John, que tem o mesmo currículo da Jennifer, tem mais competência, que ele consegue administrar melhor a hierarquia, é melhor mentor, e aí nem pus no gráfico, ele tem um salário dobro do salário da Jennifer. Se isso não é preconceito, eu não sei o que é preconceito. Então, realmente existe preconceito subjacente quando a gente faz um julgamento, porque a gente incorpora todas as imagens que tem de homem e mulher quando a gente faz um julgamento que, na verdade, é um julgamento de um currículo, que tinha que ser isento de preconceito. Mas existe um segundo fenômeno, que é o seguinte, quando a gente vai ao longo da vida, meninos e meninas são expostos à sociedade, à escola, sendo desafiados de maneiras distintas. Tem um estudo americano que foi feito com crianças de cinco anos, que mostra que aos cinco anos, crianças, meninos e meninas, acham que tanto homens como mulheres são inteligentes. Mas aos sete anos, os meninos e as meninas acham que homens são mais inteligentes que as mulheres e que as mulheres são mais esforçadas. Qual é a consequência desse estereótipo? Aqui eu estou mostrando um estudo que foi feito na Universidade Americana, uma disciplina de Física 1. E o que eles avaliaram? A. No eixo X, vocês estão vendo a nota que os alunos tiraram, que é A, que é a nota mais alta, B, que é a segunda, e C, que é o limiar para passar. E no eixo Y, vocês vão ver um teste de avaliação, que chama-se teste de auto-eficiência, que é quando tu dizes o quanto tu achas que tu sabes. Notem que curioso, na reta das mulheres, as mulheres sempre acham que sabem menos do que os homens que tiraram a mesma nota. Então, uma menina que tirou A pensa que sabe menos que o menino que tirou A. Aliás, ela pensa que sabe um pouquinho menos que o menino que tirou B. Isso é escandaloso, porque ela tirou A, ela sabe que tirou A, a turma sabe que tirou A, mas no fundo, ela tem um sentimento de impostora, de que ela não é tão boa assim, que ela deu sorte, que ela se esforçou, e que, portanto, ela está ali por um acaso, não porque ela saiba a matéria. Mas a situação fica pior. Esse mesmo grupo de alunos, quando chega na física 2, ou seja, além de todo o preconceito que teve lá desde o ensino fundamental e médio, teve agora na física 1, vai ser avaliado novamente, e a autoavaliação das mulheres piorou. Vocês notam que a autoavaliação das mulheres agora que tiram A é quase igual do menino que tira B, tira C, ou seja, aquele que quase rotou. Então, agora a gente joga essas pessoas com essa baixíssima autoestima no mercado de trabalho. E isso é um desastre, porque as mulheres não vão conseguir se vender, se enxergar e se empoderar, porque elas vão levando, bem levando sarrafada, lá desde a idade em que elas tinham 7 anos e achavam que eram menos inteligentes que com os homens. Então, isso é muito, é muito sério. Deixa eu dizer agora algumas coisas que são outras sarrafadas. Tem um movimento aqui chamado Meninas da Ciência e a gente fez um levantamento com os estudantes sobre frases cretinas que os docentes disseram em sala de aula. Assim, as frases são de chorar e aqui eu só estou pensando uma que apareceu que é um professor que diz, uma aluna vem com essa roupa de novo que eu te dou um bônus. Dito isso numa universidade pública por um pesquisador doutor. Como é que vocês acham que essa menina se sente quando ouve uma frase dessa? Ah, mas vocês vão dizer, mas Marcio, isso é um velho falando, uma pessoa ultrapassada. Mas aí a gente fez uma outra pesquisa bastante interessante em que a gente consultou frases que os colegas dizem. Os colegas das meninas, jovens, e isso vem de uma aula de laboratório. Um menino disse, vamos ajudar a equipe das meninas a fazer experiência porque, né, são meninas. Essa é a visão. Porque eles vêm lá desde trás ouvindo que menina não é inteligente e é esforçada, que ela não dá para a tecnologia, que ela não está sendo exposta. Ou seja, são essas mordidinhas, chamam de mordidinhas de mosquito. Todo dia tu ouve uma frasezinha cretina e aquilo vai te pegando e aquilo vai te pegando e aquilo vai te pegando e vai te deixando para baixo. Junte-se a isso um outro fenômeno que acontece em tudo que é reunião de departamento, comitê e comissão, que é o fato que tu começa a dar uma ideia, ninguém dá bola, daqui a alguns minutos um homem vai lá e dá a mesma ideia e todo mundo diz que fantástica essa ideia. Tu começa a dar ideia, aí tu é interrompida, e aí a outra pessoa nem está aí, te interrompe, acha que tem todo o direito de interromper e se tu interromper de volta, nossa, tem uma histérica. Agora, mais assim, a pérola que acontece quase todo o tempo é alguém vir falar contigo e te explicar a área em que tu é especialista. Cansei de encontrar colegas que nunca olharam uma estatística, um livro de gênero e veio me explicar por que tem poucas mulheres na física baseado em achismo. Mas se achando, porque são homens, no direito de que qualquer ideia que eles tenham será uma ideia brilhante, porque afinal de contas, eles são os inteligentes. Eu, eu só sou uma esforçada. Então, a gente tem um longo caminho para ir, aí eu vou querer trazer uma provocação. as nossas instituições, as nossas universidades, elas não têm mecanismos dentro do sistema para punir professores ou que dizem frases cretinas ou que fazem pior que assédio sexual. Por que? Porque todo o que está escrito sobre servidor público não tem essas figuras embutidas. E as universidades ainda não têm códigos de ética, que eu chamo código de ética humana. Para picar um bichinho, tu tem um monte de regra. Agora, para tratar mal uma pessoa, não tem regra. É muito difícil processar. Está mudando e a gente precisa medir. Então, eu provoquei um pouco a Folha. A Folha de São Paulo está fazendo um levantamento, já fez alguns levantamentos em que a gente já viu áreas em que tem isso é recorrente, professores que é recorrente. E eu estou provocando as universidades, muito particularmente a URSS, que é a minha universidade, para fazer uma medida de quanto a gente tem de assédio sexual e de assédio moral no sistema. Deixa agora eu parar um pouco de eu falar, porque só eu falo. E deixa o povo aí fazer alguns comentários e aí eu posso trazer mais dados, números, que é a coisa que eu gosto muito de trazer. Eu não entendo muito de literatura mais antropológica da área, mas quando eu olho, eu olho um número, eu vou lá e meço. O que eu não consigo entender, eu vou lá medir. Márcia, a gente agradece. São muitos dados que, infelizmente, a gente não tem acesso tão fácil. Inclusive, as pessoas estão aqui perguntando, podemos ter os slides? Pode mandar as referências sobre, por exemplo, a questão das garotas e garotos que tiraram A, B e C, né? Posso mandar. Tem tudo, tem referência. Eu não pus ali para não poluir demais, mas eu vou, mando os slides, mando os papers, vocês podem postar, tem tudo isso. Eu tenho, assim, foram muitos anos fazendo pesquisa e no começo era manual, assim, é abrir currículo lá, descontar paper. Agora já dá para construir um robôzinho básico e ele faz todos esses serviços para a gente. Mas era um trabalho difícil porque havia uma negação sobre o tema ao ponto de que não tinha o item gênero dentro do Lattes. Então, eu tinha que abrir, olhar o nome, quando eu tinha dúvida no nome, eu pesquisava sobre a pessoa até conseguir separar as pessoas para o gênero. Agora a coisa já está mais fácil. Mas, assim, são dados que a gente poderia, tanta gente pesquisa... tinha que ter muito mais coisa. No exterior, é um volume enorme, tá? É muito escandaloso. E, assim, ainda continua difícil a gente ir um pouquinho mais à frente. A gente está com uma pesquisa que a gente quer fazer aqui dentro da URGS de medir assédio moral e sexual com questionários para todos os professores, estudantes, técnicos administrativos. E esse projeto está parado na comissão de ética porque está todo mundo com muito receio. Entende? Um... Fazer a pergunta não é receio de publicar resposta, não. Fazer a pergunta mexe com os sentimentos das pessoas, daquelas que assediam com medo de serem descobertas, das pessoas que são assediadas com medo do sofrimento, muito grande. Então, o comitê de ética está um pouquinho reticente, mas estou tranquila que estou fazendo uma pressão violenta, já fui para a rádio da universidade, coloquei a boca do trombone, agora estou aqui, comitê de ética da URGS, liberem meu questionário. Agora, a gente tem que perguntar no ofende, dizem, né? Não, mas as pessoas, vamos dizer assim, as pessoas têm muito medo da pergunta porque ela traz uma resposta e tu revela a resposta. E essas frases que a gente captou, as pessoas não queriam que a gente publicasse elas e a gente publicou e espalhou cartazes pela universidade. As pessoas diziam que isso tem que ser ilegal fazer isso. Isso que a gente não pôs o nome de quem disse. A gente só disse que essas frases existiam. Então, as pessoas, elas estão muito confortáveis no seu local, né? De privilégio. E eu digo, não, acabou o privilégio. Agora, a gente vai ter transparência. Infelizmente, a lei de transparência continua aí. É, e o Enilda até falou, você falou que no exterior é mais forte, né? Essa coisa mais, é aberta, de explicitar mais, né? As coisas. E o Enilda está perguntando se o preconceito entre homens e mulheres acontece nos países do primeiro mundo de um modo geral ou o mundo científico possui um preconceito particular com as mulheres. Eu não sei se você vai... São duas coisas, são duas coisas. Mulheres no poder, tá? É o mundo inteiro. Ah, ou seja, se tu for subindo em qualquer carreira, as mulheres vão sumindo. Há países melhores. O norte da Europa, naquela região do Suécio, os países escandinavos, eles já vêm trabalhando isso há muito tempo. Então, se tu vai pra política, tu encontra mulheres no povo, tá? No meio científico, nós temos um segundo problema, que é o fato que alguns tipos de ciências estão muito associados a poder econômico. e essas áreas são as áreas que as mulheres são excluídas. É, mas... Tá? Então, assim, tem esses dois fenômenos, tá? No norte, nos nossos irmãos do norte, existe um segundo problema que torna a situação mais grave. Eles não conseguiram equacionar tão bem como nós, platinos, a questão da família. Então, assim, as pessoas se movem muito, pra conseguir emprego, etc., se movem muito. Ao se mover e ficar longe da família, a questão dos filhos fica muito séria, porque não tem tanta creche como tem no Brasil. E no Brasil, as famílias são mais próximas. Então, a gente tem algumas vantagens, tá? Que é a questão da maternidade, a gente tá numa situação melhor, mas a gente tem algumas grandes desvantagens, porque a gente ainda não reconheceu que isso é um problema. Então, a gente nega, a gente finge que tá tudo bem. Aliás, a gente adora fingir que tá tudo bem. E isso é uma desvantagem. Não precisa acção, não. Quer os números, quer estatísticas, quer se medir, quer saber se tá bem. Entendo assim, tem estatística ao longo de todo o tempo e mede, conta, e quer saber, e quer medir. Só que ele tem mais dificuldade de resolver o problema, por quê? Porque não tem, não tendo creche, o que tu vai fazer? Não tendo licença maternidade, o que tu vai fazer? Então, a questão da família ainda tá muito mal resolvida no Ministério Norte. E é isso que eles precisam aprender a trabalhar. É, eu entendi. Na verdade, negar o problema é um dos piores problemas, né, Márcia? Em qualquer área, né? Não tem muito jeito. A Karina tá falando ainda sobre assédio, e antes de eu fazer a pergunta dela, aproveitar que você falou da maternidade, só pra lembrar que o segundo simpósio de maternidade, sobre ciência e maternidade, tá com inscrições abertas ainda, e também a gente teve uma prorrogação pra envio dos trabalhos, né, prazo pra submissão, foi pra dia 22 de março. Então, eu vou compartilhar aqui enquanto a Márcia responde, Parente Science promovendo mais um simpósio, né? Vale, pô, o primeiro foi muito bonito, quem pôde acompanhar online, quem presencialmente melhor ainda, então eu vou passar aqui pra vocês os dados. Mas a Karina tá falando sobre a questão ainda do comitê de ética e da questão do assédio, né? Ela tá citando assim que medo de quem é assediado, medo das pessoas que assediam, né? Pois a perseguição quando a posição do assediador é alta. E aí vem o descrédito de uma mulher que tá se dizendo assediada, né? Ela deve estar imaginando que não foi bem assim e que as coisas são ditas nesse pé. Então, esse medo existe realmente, né? Isso, existe. E assim, e o poder existe, entendeu? Primeiro assim, tem o medo, tem o assediador que tem poder e tem as pessoas que tem poder e tem medo da falsa denúncia de assédio. Entende? Eles criam esse... É um fantasma. Porque eu nunca vi no Brasil uma falta de denúncia de assédio. Mas já vi um número enorme de mulheres assediadas que se calam. Eu já vi assediador que foi acusado e os colegas, sabendo que ele era um assediador, o protegeram. Então, tem todo um... E assim, é muito difícil dentro das instituições a gente utilizar, mesmo sabendo que a pessoa assediou, a gente ter legislação apropriada pra isso. Hoje em dia, se uma menina me diz, fui assediada, eu digo, vai pra delegacia de polícia. A delegacia de polícia ainda é o local que ela vai ter mais instrumentos do que dentro da universidade, porque nós não temos os instrumentos adequados. E já vi N vezes, a pessoa diz, professor, me assediou, aí a pessoa do setor mesmo da universidade, mas e que roupa que tu tava usando. Então, tem uma culpabilização da vítima também. E tem o esquemão das outras mulheres que não foram assediadas, de não querer participar daquilo, porque não quer respingar sobre si essa questão de vítima. Porque a maior parte das mulheres, quando tá nas áreas de ciências, elas morrem de medo de ser vistas como vítimas. Então, eu não tenho nada a ver com aquela. Eu vi uma vez, uma que foi muito engraçada. Ah, não, eu nunca sofri isso porque eu sei me dar o respeito. Teve uma outra que foi melhor. Foi, ah, nunca sofri isso. Será que é porque eu casei com o meu orientador? Então, as pessoas, as pessoas, entendeu? assim, tem diversos mecanismos disso acontecer, mas o que é a boa nova é que as pessoas começaram a falar. E quando elas falam, as pessoas começaram a falar, eu dou palestra, termino a palestra, a menina levanta e fala, olha, tá acontecendo isso aqui, aqui. E eu digo, se organizem, se juntem, não vai sozinha, vamos em grupo. Nesse particular da folha que tá coletando casos, e os casos que tiveram acesso são todos casos coletivos, mais do que uma pessoa denuncia, elas vão juntas. já teve professor que foi demitido, mas não é, é a exceção ainda. Ainda é muito difícil a gente provar, porque a gente tem que provar muito bem provado, porque senão fica uma palavra contra a outra. Então, a gente tem que ter mecanismos de punição, pro caso extremo nem se fala de assédio sexual, mas também pros outros casos de assédio moral. Pra educar as pessoas sobre o que elas têm que falar, elas têm que ter um padrão de linguagem e de comportamento dentro da universidade. Eu digo assim, olha, a gente tem regra pra picar bichinho, agora estudante, mestrado, doutorado e graduação, a gente pode tratar como quiser, que não tem problema nenhum. Gente, eu acho que a gente vale mais que um bichinho. É uma questão até de empatia mesmo, né, de você entender, nem é uma questão de valer menos ou valer mais. É assim, eu acho que é uma cultura que está mudando de como se lida com pessoas na academia, né, porque, e eu acho que essa transição até, eu não sei, é um pensamento que talvez não seja adequado, mas eu acho que tem uma geração intermediária que viveu em um momento que algumas coisas eram muito naturais, que eram muito normais, e um professor te, enfim, uma abordagem assim, era muito mais encarada com mais tranquilidade e depois você foi percebendo que isso não era uma brincadeira, que não era uma questão tão simples, que as coisas começavam a ficar sérias, então, eu não sei, parece que tem um gap aí das pessoas tentarem se, nossa, não, mas isso é esquisito, por que eu não posso reagir a isso? Não é natural, não é assim tão simples, mas tem que ter legislação, o ponto é que se tu deixar só pela boa vontade das pessoas, qualquer mudança de clima do banho térmico, que é a nossa vida, esse banho, entendeu? Congelou o banho térmico, essas pessoas que querem se empoderar humilhando o outro, elas vão aparecer, entende? Elas são muito função do entorno, então, a gente tem que ter legislação, entende? Por mais terrível que esteja a situação agora, no Brasil, a gente tem lei marinha da penha, sim. Então, assim, a gente tem que ter uma legislação que ampare quando a gente quiser pontuar dentro da universidade, por isso que eu digo, nós temos que construir, e antes de construir, a gente tem que medir, tem um estudo, olha, assédio sexual e moral dentro da universidade, tem um estudo transversal que foi feito pela Fundação Avon, olha que eu fui atrás disso, dizer, quem mais escolheu isso, foi lá, fez entrevista, e a Fundação Avon mostra que 50% das estudantes já sofreram alguma forma de assédio dentro da universidade, isso foi feito na Universidade de São Carlos, Mas, assim, é um número enorme, é uma epidemia isso. A gente fez um pequeno estudo sobre um outro aspecto, só com aberto, sem transversalizar, em que a gente perguntava o mapa do medo, do que as meninas tinham medo. E é surpreendente, as meninas e meninos têm medos muito parecidos, de ser assaltado, etc. Mas tem um medo que só as meninas têm, elas têm medo de festa. E a festa não é o professor sacana que está lá, não, é o colega. Então, assim, a gente tem um padrão de comportamento que está se repetindo, e se a gente não tiver jeito de controlar e punir isso, ele vai continuar se repetindo. Volta, se você quer mudar a velocidade, você tem que pôr força, você tem que gerar uma aceleração nesse sistema. e é só com uma força induzida que a gente consegue fazer mudanças. É, aqui a Karina está até falando, mesmo se você conseguir passar, por exemplo, o questionário pelo comitê de ética, será que as meninas vão querer mesmo anonimamente responder? Será que elas não vão fazer? É, vai ter que ter toda uma análise de que, quanto de cobertura o questionário vai conseguir ter. A minha esperança é que essa geração ela está um pouco mais empoderada no sentido de que as pessoas fazem mais grupos, discutem, se organizam, assim, eu noto uma grande distinção comparada com a minha geração. A minha geração era muito mais de aceitar, a gente fez um trabalho que era lugar de mulher que são vídeos entrevistando mulheres, primeiro entrevistaram umas, como eu digo, jovens há muito tempo como eu, e essas jovens há muito tempo, fora eu, não achavam que tinha problema nenhum, tá? Agora, as jovens mesmo achavam que tinham problemas, então as mulheres estão muito mais conscientes de que tem problema, e obviamente essa consciência foi construída, né? A gente, as jovens hoje, elas estão construindo em cima de todo um movimento feminista super antigo, super atuante que houve sempre no Brasil. As pessoas gostam de dizer, não, eu não quero pensar nesse assunto, porque não tem nada de direito que eu possa conquistar, queridos e queridas, olha, se a gente não fizesse nada, a mulher estava não podendo abrir conta em banco, não podia votar, tudo o que, não podia estar na universidade, tudo isso foram coisas que foram conquistadas, e não conquistadas no amor, assim, as pessoas vão lá, não vou te dar isso aqui, não, foi conquistado com muito, muito esforço, insistindo, tá? estando lá, concorrendo, se manifestando, então, assim, a gente tem que continuar isso, porque ainda não está igual, enquanto não estiver igual, a gente vai ter que continuar brigando, e aí vai ter que continuar brigando por outras coisas, por exemplo, a família, peraí, tem uma visão muito interessante, que é o seguinte, a família não é questão do indivíduo, é questão do Estado, ou a gente incorpora a família nas nossas decisões institucionais, ou a gente vai estar condenado a criar uma geração sem filhos dentro da universidade, as pessoas vão desistir de ter feito, então, já um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Física mostra isso, tem muito mais mulheres na física sem filhos do que homens na física sem filhos, por quê? Porque essas pessoas foram vendo que ia ter uma competição aí, fizeram uma opção, uma opção que não é boa, a gente gostaria que pessoas que tivessem formação universitária pudessem ter filhos porque isso dá uma formação melhor para quem? Para os filhos. É, a gente espera que sim, né? A gente tem algumas coisas aí meio complicadas. tem as exceções, tem as exceções, mas assim, estatisticamente, a formação da criança é correlacionada com a formação da mãe, não é nem do pai, é da mãe. É, aqui o Anil está fazendo uma pergunta, eu acho que talvez seja uma pergunta interessantíssima para definir limites, né? ele está falando sobre assédio, o assédio masculino tem uma fronteira que o divide do natural, ou seja, a relação entre homem e mulher e o assédio criminoso, quer dizer, assédio, vamos tentar explicar, talvez as pessoas estejam não entendendo muito bem o que é assédio, né? Assédio tem uma característica, né? Assédio, normalmente, é algo que não, bom, você é menor que ninguém, você pode falar sobre assédio. Vamos falar dos diversos níveis de assédio, assédio não é cantada, mas ele também pode aparecer sob a forma de uma cantada, porque o assédio sempre impõe que essa pessoa tem mais poder do que essa aqui, o assédio sexual, estou falando do assédio sexual, tá? Então, eu sou uma pessoa com poder, e aí, esta pessoa com poder tenta, vamos dizer, manter um relacionamento sexual, afetivo, etc, com essa pessoa que tem menos poder, então, tem a ver, assédio tem a ver com poder, não com romance, poder, tá? E ele é construído assim, porque a pessoa quer mostrar, olha, eu sou, eu sou a pessoa poderosa, e tu vai fazer o que eu quero, tá? Como eu costumo dizer para os meus colegas, implicando um pouquinho, eu sou o cara barrigudo, careca, horroroso, mas eu tenho poder, portanto, tu tem que me achar um maravilhoso, tá? Então, é essa que é a coisa do poder, tá sempre com essa costura do poder. O assédio moral é outra coisa, o assédio moral é te desconstruir do teu lugar de ser humano e dizer, olha, tu é menos, tá? É um professor chegar em sala de aula e dizer, nossa, pega a prova, nossa, eu achava que tu não ia ir bem nessa prova porque tu é menina, tu aprendeu com teu namorado? Ou seja, te tirar do teu poder, isso é uma dessas frasezinhas que eu tava dizendo, é te tirar do teu lugar, da tua conquista e dizer que essa conquista é menor, ela não existe, que tu é uma impostora, que tu não devia estar lá, que aquele não é o teu lugar. E se tu ouvires todo dia, tu vai começar a achar que ele não é o teu lugar, tá? Esse é o assédio moral. Começar a interferir em coisas da tua sexualidade, fazer brincadeiras, entendeu? Essa coisa que te desconstrói, te tira daquele lugar de estudante que tá discutindo a matéria e te coloca com essa outra coisa. vou ser sincero pra você, assim, muito honesta, assim, eu tô chocadíssima, tô sendo o mais sincera possível, eu não sei qual seria a minha reação ou nem imagino a reação de quem falou ou contou isso pra você sobre, por exemplo, tá fazendo uma prova e um professor, assim, eu adoraria ouvir, talvez, várias meninas ou mulheres passem por situações assim, eu não tenho ideia de como eu re... Eu não sei, sinceramente, a reação, a ação, o que se faz se você passa por uma situação... Claro que é muito particular, mas, assim, é complicado, né? Tipo, você ignora, você ri, você fala pra ele, se toca, não sei, qual é a reação que se tem quando você ouve um absurdo desse, assim... Quando é contigo, tu ou te cala ou te revolta, mas tem frases que não são contigo, por exemplo, tinha um professor que dizia assim, mulher só entra na universidade pra arranjar marido, seriamente, e aí até as meninas riam, porque elas... O que elas pensavam? Não, eu não sou essa mulher que ele descreve, e aí tu te separa das demais, não, eu sou especial, eu sou uma daquelas que se dá respeito, sabe? Eu não sou esse pedaço, e aí tu te... a tua psique te isola, mas outras vão absorver aquilo e vão dizer esse aqui não é meu lugar, este não é meu lugar de fala, então tem isso, tem outras, claro, tem as pessoas que quando ouvem uma frase dessa, dão uma sapatada na pessoa que disse a frase, isso, tem gente que vai lá e dá uma sapatada, essa sempre foi a minha reação, entendeu? Assim, de dar uma resposta rápida, uma vez teve uma história engraçadíssima, eu estava num evento, e era um evento muito interessante, até acho que é bom repetir esse tipo de evento, a gente, todo mundo foi pra Santa Bárbara, na Califórnia, um grupo grande de pesquisadores, todos trabalhando na mesma área, do mundo inteiro, e a gente passou dois meses se reunir todos os dias discutindo ciência, num lugar belíssimo que é a Califórnia, aí no fim de semana, como estava todo mundo lá sem família, todo mundo ia passear junto, mas as discussões eram enlouquecedoras, e um dia eu tinha uma discussão com um colega, assumindo uma mistura lá de cargas, ele perdeu a discussão, porque eu estava correta, eu tinha mais dados, mais, e ao final ele ficou muito bravo de ter perdido a discussão, ele se virou pra mim e disse assim, tu ganhou a discussão porque o teu perfume me atrapalhou. Só um pouquinho antes de atrapalhar o seu som, ajeita um pouquinho, fica mais assim, é sério? É sério, o teu perfume me atrapalhou, aí eu respirei e disse assim, que pena que tu pensa com os teus hormônios, eu penso com meus neurônios, por isso eu ganhei a discussão. então assim, ele ficou sem graça, vontade de ser inteligente, né, Márcia, tem uma saída, talvez você tenha também uma presença de espírito, porque... Dá vontade de estrangular, dá vontade de estrangular. Então assim, essas coisas, essas coisas são tão presentes, ou tu finge que não é contigo, ou tu responde, ou tu foge dali, tu dentro vai fazer outra coisa, porque tu não quer ter que enfrentar isso de assim e outro também. Mas isso, essas piadas, né, isso que você fala que essas... Mordidinhas de mosquito. Mordidinhas de mosquito. Essas... Aqui o Ricardo tá falando que sob assédio uma garota deve denunciar mais breve. Sim, a gente tá falando de uma coisa que chegou num nível muito complexo, mas esse tipo de mordidinha, como você fala, se você se coloca cada vez que você... Eu não sei, é difícil esse limite de onde você se coloca, se isso vai passar, se você ignora pra ver se aquele cara se toca que aquilo não existe, se você reage nesse sentido, porque muitas pessoas estão nos ouvindo e nos vendo e pode ser... A gente não... Eu não tenho nenhuma autoridade pra falar sobre reações ou isso. Nunca vivi uma situação dessa, né, e também, enfim, não sou psicóloga, não sou terapeuta, não tenho uma... Mas parece que vocês aí com tantos vendo e vivendo e ouvindo tantas histórias, tem histórias também de reações ou como agir numa situação dessa. Claro, a Fed, você falou, vai pra delegacia, né? Agora, nessas coisas que você... Se organizar, tem que se organizar. As meninas, assim, porque assim, uma pessoa que diz uma frase cretina dessas, ela não diz só aquela frase cretina e nunca mais na vida vai dizer uma frase cretina, tá? Ela vai dizer um monte de frase cretina. E aí, mais do que uma menina vai ouvir. E aí, não é pra ela, ela vai dizer, não sou eu, entendeu? Assim, toda vez que alguém me diz uma coisa que eu acho desconfortável, eu vou pra outra pessoa e perguntando, tu não ouviu isso aí? Essa pessoa já te fala, aí tu nota que não é tu, é sintomático. E normalmente, é bom tu ir falar com uma outra pessoa mais velha, que pode ir lá e dizer, cara, se toca. Hoje em dia, eu sou essa pessoa mais velha que faz isso, entendeu? Assim, as meninas vêm, olha, o professor falou tal coisa inadequada na sala de aula, eu chamo, cara, não fala isso, isso é inadequado. Se tu não quer te incomodar lá adiante comigo, tu para de falar isso. E normalmente, as pessoas, elas se dão conta, qual é a tua necessidade de ficar humilhando os outros? O que tu ganha com isso? Ah, mas é que eu sou revoltado contra o politicamente correto. Cara, gente revoltada contra o politicamente correto é gente que não quer abrir mão do seu privilégio. Sinto muito, privilégio acabou. Agora, tu tem que competir taco a taco comigo. E assim, mas aí tem que ser alguém do mesmo nível, entendeu? Para fazer isso. E tem que ter uma certa organização, tu tem que identificar, isso aí está assim, está já epidêmico do cara. Então, vamos agora chamar alguém que vai colocar essa pessoa no lugar. E as pessoas, essas pequenininhas, elas não fazem de propósito, elas fazem porque acham engraçadinho. Tem uma coisa assim com as pessoas que elas se acham humoristas também. Humorista de gozar da cara dos outros, porque a sua própria não goza. Então, assim, esse humorista de gozar da cara dos outros, tu consegue trazer ele de volta. E argumentar, olha, diversidade é importante, porque tu traz mais dinheiro, porque tu fica mais criativo, que te custa não falar essas bobagens. E aí, a pessoa vai aprendendo, tá? Vai aprendendo. Então, a gente tem que trabalhar isso, tá? Dela ir aprendendo. Para também não escalar, porque a aceitação do assédio sexual tem a ver com todo mundo ter esse pacto de silêncio sobre o assédio moral. Entende? A pessoa começa a dizer, ah, mas ele chegou lá, mas eu falo isso, isso e isso. Entendeu? assim, são coisas coordenadas e que a gente tem que trabalhar. O assédio moral não é tão menor assim, porque ele que permite chegar naquele ponto. Entendo. Então, a gente tem que trabalhar essas coisas e perguntar, por que tu tá dizendo isso? Hoje em dia, quando algum colega fala uma frase assim, eu disse, não tô achando graça, me explica a piada, porque eu não tô entendendo. E aí, ele fica envergonhado, quer dizer, ele começa a tentar explicar aquilo que é inexplicável. E aí, você é, não, não, eu não quis dizer isso. Entendeu? Assim, a pessoa mesmo começa a se dar conta que passou de um limite. É, aqui a Dayana tá falando, ela é da Unipampa e ela tava falando que você tinha falado sobre a sonoridade, essa questão falsa de sonoridade, é só sororidade, sororidade, desculpa, eu li errado. É que naquele caso da mulher, tá citando, o caso de uma mulher de pancada por um cara que ela conheceu em uma rede social, muitas mulheres falaram mal da mulher por ter aceito um cara que ela não conhecia bem em casa. É a mesma coisa na academia, quando acontece alguma sede, as mulheres precisam se ajudar mais. Ela tá dizendo que a colaboração entre as mulheres, né, seria fundamental. Mas, assim, eu vejo alguns pontos de vista, né, assim, é claro que a gente tá vendo um monte de notícias, né, outro dia mesmo um motorista de aplicativo batendo em duas mulheres, né, em plena marginal São Paulo e ninguém fazendo nada teve que parar uma mulher pra resolver a situação porque acharam que era briga de marido e mulher. Quer dizer, isso é tão, sei lá, é meio demodê, é meio... É, mas acontecia, ninguém falava porque ninguém dava não homem de feminicídio e continua acontecendo. Deixa eu contar dois casos, um que aconteceu na rua esses dias comigo e outro que aconteceu na universidade. Eu tava andando na rua, voltando pra casa tarde da noite, eu gosto muito de caminhar pelo meu bairro e aí tinha um casal que saiu de um carro, eu não estou falando de classe baixa, carro bom, indo pra uma churrascaria, cara, e o cara começou a ficar agressivo com a mulher. Sabe aquela agressividade de empurra, arranca o celular da mão, puxa o casaco, uma coisa... E assim, quanto mais eles se aproximavam da churrascaria, ele ia se empoderando, tá? Assim, ia ficando mais violento e a mulher ia se encolhendo. Ela não era uma mulher pequena, eu sou uma pessoa pequena, ela não era uma pessoa pequena, tá? Ela tinha, vamos dizer assim, massa física, momento de inércia, tá? Pra fazer um estrado. Mas ela, não, ela se intimidou porque ela entrou no papel que a sociedade pensa da mulher, mais fragilizada, não quer chamar escândalo, etc. Aí eu olhei, aquilo, me meto, não me meto. Aí eu atravessei a rua, cheguei bem pertinho dele, bem pertinho, cruzei os braços, fiquei olhando pra ele, tá? Só olhando, eu não disse absolutamente nada, fiquei olhando pro cara. O cara se virou pra mim e começou a me explicar porque que ele tava batendo nela. Juro. Juro. Não, começou a explicar porque ela fez isso, fez aquilo, que são as explicações que esses caras que batem também dão. Ela me desafiou, ela me disse isso. E aí, tem um, existe um instrumento poderoso que chama-se voz de mãe. Voz de mãe é aquela voz. Eu olhei pra ele e disse assim, não tô falando contigo. E me virei, e ele, comudo, ele parou, parou, porque é voz de mãe, que é uma voz assim, eu sei o que eu tô fazendo, isso tá errado, nem sei o que tu fez, mas tu fez errado, que nem mãe quando chega em casa e a criança, sei o que tu fez errado, tá de castigo, eu nem sei o que tu fizesse. E aí me virei pra ela, tu precisa de ajuda? E ela disse assim, não, obrigada, eu tô indo pro meu caminho, ele vai pro dele, e os dois se separaram. Então assim, precisou só de uma pessoa de chamar a atenção, gente, isso tá errado. Pra mudar a situação. Eu já parei briga dentro da universidade, de estudantes, menino e menina, namorados brigando. Eu comecei a falar, vocês vão parar isso agora, o menino se virou, mas isso é briga de casar, eu te calo lá, voz de mãe de novo. E o guri se calou, e eu digo, vocês vão parar essa briga já. Isso não é lugar pra brigar, e aí eles acalmaram. Não eram alunos que me conheciam, nem sabiam quem eu era, mas eles sabiam que estavam fazendo uma coisa errada. Então a interferência tira o momento... Do calor, né? É, aquilo aí para, aí as pessoas esfriam, as pessoas... Então a gente precisa interferir. Vamos falar de sororidade? Eu adoro sororidade. Sororidade pode ser... Explica inclusive o que é a sororidade... É assim, deixa eu dar um exemplo, deixa eu dar um exemplo prático, e útil. Temos poucas mulheres nos comitês ou numa reunião, então a mulher, ela dá uma ideia, e o cara vai lá e rouba a ideia dela. A segunda mulher, não é que deu a ideia, a segunda mulher que está na sala, percebe isso, levanta a mão e diz, nossa, fulano, tu deu continuidade, muito bem a ideia que é a fulana que teve originalmente. A fulana está falando, é interrompido. Por favor, deixa ela terminar o assunto dela. Entendeu? Não se encolher, mas dar apoio para a outra. Existem mulheres que têm voz mais fraquinha. Diz, por favor, fiquem mais quietos, porque é para a gente ouvir o que ela está dizendo. Que é esse apoio que não é o que o sistema constrói. o sistema constrói o seguinte, eu tenho uma voz forte, eu sou uma pessoa empoderada, nem estou aí com as outras. Porque, afinal de contas, já tem pouca mulher que vai chegar lá que seja eu. Não, vamos dar, vamos trabalhar juntas. A outra não consegue fazer isso, vamos fazer, ajudar. Então, essa parceria de perceber tudo aquilo que a gente sofre, a outra está sofrendo, e estou lá, está naquela irmandade, tu tenta entender a outra, entender a situação que está, entender a outra e dar apoio. Isso já aconteceu comigo N vezes, eu estou em comitês, as pessoas, outra mulher me trabalhar junto, no sentido de dar a voz, dar a vez, não, mas agora era a vez dela falar, estava controlando os mãos, entendeu? tu interfere não para ti, tu interfere para a outra. e isso é muito importante. Isso é importante, inclusive, para a gente começar a mudar dentro das nossas instituições a visão da família. Por que que as professoras, nós não somos tão minoria ainda como docentes, nas exatas somos, mas nas outras não somos. Não conseguimos ainda mudar a visão de distribuição de carga de trabalho na época pré e pós parto, depois da licença, porque assim, a criança não vira um adulto depois da licença maternidade. ela tem uma série de demandas e a gente precisa incorporar isso na divisão de trabalho que a gente tem nos departamentos. Olha, eu entendi, só uma dúvida aí, você falou que, só de se interromper, foi mal, mas você falou que em outras áreas já está menor a relação... Está melhor a relação entre, por exemplo, se você vai para um departamento de área de biológicas, tem bastante mulheres. Então, por que que esses departamentos têm bastante mulheres, mas elas não estão no poder? Elas não estão nas chifias, nos cargos de mando, elas não estão. Mas assim, por que que essas mulheres não trazem essa demanda? Porque elas sentem mais a demanda. O PNTS mostra isso. A maternidade pune mais a produção científica das mulheres do que os homens. Então, essas mulheres tinham que juntas, sozinhas não tem força. Mas como assim, cada uma sente num determinado momento, a maternidade não é todo mundo junto, é cada um num momento diferente da vida, cada um está cuidando do seu probleminha, em vez de ter a sororidade, que é vamos cuidar do problema juntas. Aqui, eu me deram uma cola aqui, sororidade é a união e aliança entre mulheres baseada na empatia e companheirismo em busca de alcançar objetivos em comum. É fortemente presente no feminismo, sendo definido como um aspecto de dimensão ética, política e prática deste movimento de igualdade entre gêneros. A origem da palavra sororidade está no latim soror, que significa irmãs. Esse termo pode ser considerado a versão feminina da fraternidade, que se originou a partir do prefixo frater, que quer dizer irmão. E aí, é isso aí? É isso aí. Ou seja, tu vai ser... Entendeu assim? Tu pode... Vou dar um exemplo. Eu não tenho filhos. Ah, não tenho filhos. Eu podia muito bem não me preocupar com o assunto de filhos. Mas toda vez que uma mulher tem filhos no departamento, eu me preocupo de que ela consiga ter uma inserção no departamento, que ela não seja muito prejudicada por isso. Porque isso é bom para todo departamento. E é bom para todas as mulheres. Então, assim, mesmo que... Ó, tem que agradecer a Dayana aqui, viu? Dayana, valeu, viu? Eu, assim, mesmo que não seja uma coisa que te afete, particularmente, tu tens que ter essa empatia com a outra. E ela vem de volta, porque vão ter coisas que não vão afetar a outra. E ela vai ter empatia contigo. Então, com isso, há um fortalecimento nessa sororidade. Cada uma fica um pouquinho mais forte. É, aqui o Enildo está falando que a vida é complicada, né? Que seria uma herança do passado que precisa ser reformulada colocando a figura masculina de igual para a figura feminina. e assim ter uma nova geração. E o Ricardo está dizendo que, na verdade, ele acredita que precisamos dar nova educação para os garotos para dissolver o pensamento machista da sociedade. A ideia do macho durão, poderoso, que faz com que nossos garotos pensem que ser brutal é ser homem. Sendo que ser homem também pode ser ser gentil e suave. Então, é uma questão de educação, vamos ter que esperar uma nova. Não, mas acho que a gente tem que começar agora, né? Assim, todo mundo tem direito e isso vai ser tão libertador para os homens. Eles não terem que ter essa figura do durão o tempo todo. Eles poderem ser o que eles quiserem ser. Também é libertador para os homens. Ou seja, a educação em que tu permite todo mundo de ser, lembra a história do esforçado e do inteligente? Ser inteligente, quem quer ser inteligente, ser esforçado, quem quer ser... Ser o que tu quiseres ser faz com que as pessoas tenham um grande alívio. Mas não pensem que isso é um processo que sai sem luta. Porque toda vez que a gente tem um pequeno avanço, o feminismo foi um pequeno avanço, a gente teve direito de votar, a gente tem direito de trabalhar, a gente pode ter conta em banco sem o marido precisar assinar. A gente conquistou várias coisas, mas cada conquista vem com um movimento embutido para trás. Não sei se vocês já notaram, mas as propagandas de brinquedo da década de 60 e 70, elas eram mais uniformes entre meninos e meninas. À medida que a gente avança para os anos 80 e 90, as prateleiras das meninas ficam cor da rosa e os brinquedos ficam brinquedos mais direcionados para o cuidado. Então, é um processo, à medida que a mulher vai para o mercado de trabalho, tem um processo para trás que diz, não, o teu lugar é a casa, uma espécie assim de baby boom que foi o que aconteceu depois da Segunda Guerra nos Estados Unidos. As mulheres tinham ido para o trabalho e voltam os soldados, não, os soldados têm que ter emprego, então mulheres vão para casa, é bom para os filhos irem para casa. Na Alemanha, por exemplo, é considerado assim, horrorosa uma mãe que não fica em casa cuidando dos filhos. Isso é embutido, culturalmente construído, por quê? Porque tu quer preservar um mercado de trabalho só para os homens. tem uma construção aí que não é só uma herança cultural do passado que a gente está melhorando ao passar do tempo, não, ela é uma luta de classes quase, ela é uma, é tentar proteger o local da tua construção econômica dentro do sistema. E tu tem que ter clareza disso para conseguir transformar isso, modificar, parar de dar brinquedinho cor de rosa, dar brinquedinho de tudo que é cor, desafiar as meninas, dar coisa de laboratório para elas, trazer coisa do cuidado, dar panelinha para os guris, né? Então assim, dar desafios de todos os tipos para as nossas crianças para elas se sentirem confortáveis e não aprisionadas num papel que a sociedade definiu para elas. É, e aí agora temos a maior bilheteria de todos os tempos, Capitão Marvel, agora você vê, né? É, é, é. Acho que as coisas, sei lá, de repente, estão começando a mudar, eu não sei, ainda não vi o filme, mas não deu tempo. É assim, temos avanços, temos avanços, mas lembro, em Hollywood, ainda as mulheres ganham menores salários que os homens, então ainda temos muita luta pela frente, mas obviamente as coisas estão andando, a gente tem um movimento, embutido nessa questão de gênero, tem um movimento negro super importante também, então assim, as coisas estão borbulhando, mas notem que curiosamente, justamente quando as coisas borbulham, quando a gente consegue grandes avanços, a gente vê que em alguns países muito poderosos e populosos, as forças conservadoras assumem o poder, nada é por acaso, né? Toda terceira lei de Newton está lá, toda ação gera uma reação igual e contrária, então assim, a gente vai começar a ter reações, a reação é um sinal de que a gente está avançando, quanto maior a reação, significa que mais força a gente fez e mais mudança a gente pode potencializar. É, eu acho que, está vendo como a física está em tudo? Você já falou de força e aceleração, agora você falou dessa questão de ação, reação, e assim, eu acho que tem muita coisa acontecendo que as pessoas realmente ainda acham que é exagero, que não é bem assim, será que não é uma coisa exagerada e tal, eu acho que nada é exagero quando você tem tanto tempo para se reagir a alguma coisa que vem incomodando há tanto tempo, né? E cada um reage a esse incômodo de alguma forma, eu acho que é claro que sempre escutar, a gente conversar, o diálogo é sempre importante, até por uma questão de, eu acho que tem algumas pessoas que nem se dão conta do que dizem ou do que fazem, e assim, isso é a minha percepção, pode estar totalmente equivocada, mas assim, eu acho que durante muito tempo, aquilo que eu tinha falado, eu acho que às vezes as pessoas nem se dão conta, às vezes uma conversa, igual você falou, que fala com voz de mãe ou mesmo com um pouco mais de cuidado em você conversar, aquela pessoa, quem sabe, não estou dizendo que são todos, mas pode ser que aquela pessoa se alerte, não, e eu falei um negócio assim que não, entendi, vou rever, vou repensar, porque era tudo tão comum, era tudo tão natural, ninguém nunca reclamava, e sabe, quando você não reclama, as pessoas estão achando que você também está achando natural, então, talvez a sua posição ou de todos que possam ter essa posição, todos nós, falar de uma forma, conversar, tentar entender se aquilo é uma loucura mesmo, se aquela pessoa totalmente pirada, se aquilo ali é um absurdo, ou se ela era tão natural, ela conviveu num contexto que aquilo era tão natural, que ela nem se deu conta que não é, porque a gente também tem que avaliar os contextos, assim como a gente tem que, eu acho, de repente uma pessoa está entrando numa universidade, por exemplo, eu não estou falando de um, mesmo um professor de universitário que faz uma piada dessa, que não é piada, essa mordidinha, picadinha de mosquito, eu não sei, fico em dúvida se ele tem noção do absurdo, ou da sensação que a gente tem é que a sala de aula é um palco, ela é um palco, e aí, essas pessoas que não tem outro palco do que a sala de aula, elas usam para expor aquilo que não tem nada a ver com a matéria, porque nenhuma dessas frases tinha nada a ver com a matéria que a pessoa tinha que dar, mas ela se sentia empoderada, claro, quando tu vai lá e diz assim, fulano, isso não está correto dizer, isso não é certo para o x, y, z, muitos vão pensar, entender, realmente, eu não devia ter dito isso, e vão parar de dizer, mas ainda haverão aqueles que a gente vai ter que punir, certo, claro, nem toda criança aprende só dizendo para ela, tu não pode fazer isso, tem criança que tem que ir para o cantinho do castigo, a universidade precisa criar um cantinho do castigo, cantinho do pensamento, alguma coisa assim, que seja uma situação intermediária de dizer, olha, é tão ruim que tu vai ganhar essa pequena punição, é tão ruim. Entendi, é grave ao ponto de você entender que você precisa atenção, para o cantinho do castigo, precisa atenção, precisa assim, receber, porque tem vários, a universidade tem alguns níveis de punição, que é ter uma frase escrita, ouvir um xingão do teu diretor, eu fui diretora do Instituto Físico há muito tempo, e eu fazia isso, mesmo fora da legislação, quando eu achava, quando eu vinha me dizer que o professor tinha dito, eu chamava, cara, senta aí, vamos conversar, tu dissesse, se tu pensasse sobre o que tu dissesse, e normalmente eles ficavam bem sem jeito, depois de algum tempo, por que tu acha que isso é engraçado, não é engraçado, dói no outro, então por que que tu diz? Aí a pessoa, entendeu, ela achava que era engraçado, mas não era engraçado, entendeu, assim, porque tudo que machuca o outro não é engraçado, sinto muito, é verdade, é verdade, então nem não deve ser dito, e é desnecessário, o que que a pessoa aprendeu mais da matéria porque tu disse essa frase? Nada, só magoou uma pessoa, gastou o tempo da aula, e ninguém aprendeu mais nada, eu não tô entendendo qual é a função disso. E eu também fico aqui pensando se tem algumas universidades e alguns espaços que já tem um pouco, já estão um pouco mais adiantados nesse processo, e tem pessoas, por exemplo, como você, graças à internet a gente tem acesso a pessoas como você e outras, tantas mulheres incríveis que tem o pessoal das meninas na ciência, tem grupos, mulheres na ciência, agora saiu um, acho que saiu recentemente também um editorial, uma revista, eu acho, mulheres na ciência também, eu vou procurar, não saiu uma, acho que... Saiu uma publicação, recentemente, Minas na Ciência, da FAPEMIG, a FAPEMIG lançou, tem saído coisas, Bridget Consul também, acho, eu vou pegar... Olha assim, tem elas nas exatas que está circulando, que é o fundo social que está criando e insuflando e dando dinheiro, etc. Tem uma iniciativa maravilhosa chamada Mulheres 360, que são, que é uma consultoria, que dá consultoria para grandes empresas, também para eles aprenderem como é que tem que lidar com essa questão, ensinar isso, entende assim, tem toda técnica de ensinar, tu te olhar o que tu falas, como tu agis, que mensagem tu está mandando como uma profissional ou como um profissional para o outro profissional, então tem iniciativas maravilhosas, eu acho que o que a gente não pode ficar é sofrendo calada, a gente tem que ir para um outro e conversar, e aí os outros, o grupo se organiza e tenta buscar alguma solução para o tamanho que seja o problema, e às vezes é só ter uma pessoa que vai lá e conversa com outra pessoa, simples como isso, às vezes não, às vezes a situação é mais complicada e precisa de ações mais dramáticas, mas se a gente conversar, se a gente não deixar passar essas coisas, entendeu? Deixar passar no sentido de não conversar, não resolver lá dentro da nossa cabeça, ela vai ser mais um obstáculo, um obstáculo para a gente continuar a nossa vida, tem um estudo muito interessante que foi feito pela BCG, que é uma consultoria americana, que conversou com 200 mil pessoas, e descobriu que homens e mulheres têm o mesmo nível de ambição no começo da carreira, mas com o passar do tempo, as mulheres vão perdendo a ambição, e elas não perdem a ambição por causa dos filhos, nem por causa do marido, porque eu sempre achei que filho e marido era o maior, o que faz mulher perder a ambição, mas não é, é por causa dessas comentários os cretinos dos colegas, entende assim, ah, estou pensando em concorrer para aquele cargo, tu? Não, entende assim, aquela frase que te tira do embalo de ser competitivo. Uhum, uhum, é, eu tenho alguns sites até aqui, ó, o Movimento 360, Movimento Mulher 360, que você falou, o Para Mulheres na Ciência, que também é muito legal, Mulheres na Ciência, que também é um outro site, tem, eu me lembro que tem mais, tem Mulheres nas Exatas também, não tem? Eu vou procurar aqui, tem vários, e assim, eu queria saber de você, antes de eu puxar um pouquinho para a sua área, que é a física, para a gente conversar um pouquinho dessa trajetória, no teu caminho, nas Ciências Exatas, né, eu queria entender um pouquinho melhor, se, vamos imaginar, eu estou lá na minha, na minha escola, na minha universidade, no meu trabalho, sei lá, me sentindo sozinha, porque eu não tenho tantas pessoas, assim, por perto, sei lá, tem algum caminho, onde eu procuro, eu toco em algum lugar, minha universidade não me ouve, sei lá, não sei, tem um movimento. Tem, assim, existem, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Física, tem um comitê de gênero, dentro da sociedade, Então, aí já tem um local, onde tem pessoas, só pensando nesse assunto, que podem te ajudar. existem esses grupos de gênero, que eles estão povoando a internet, desde o Meninas da Ciência, tem Meninas do Circuito, que são pessoas que estão conversando sobre isso, tá, depois, hoje em dia, dentro da CAPES, que é o órgão que dá as bolsas, tem um comitê de gênero, Então, assim, as universidades, então, assim, procure na sua área, porque vai encontrar algum comitê, comissão de gênero, e a gente, quando está sozinha, tem que procurar esse outro, que é parecido com a gente, porque tem uma área de afinidade, e com isso, vai conversando, e vai trazendo os problemas, essas pessoas já sofreram esses problemas, elas vão trazer soluções. Então, os canais estão ali. Tá, estão até me dando mais um aqui, a Dayana está me dando mais um, eu estou colocando tudo que você está citando, e, assim, a informação da CAPES, eu vou ver se a gente consegue procurar, um pouco mais detalhado também, porque eu acho que é muito importante, essa questão da integração, e para as pessoas terem um espaço, para dividir experiências, e, sei lá, ouvir dicas, conselhos, porque às vezes as pessoas ficam perdidas mesmo, com vergonha, ou com medo, e às vezes no seu espaço, é mais difícil, né, sei lá. É, tem um grupo de meninas, olímpicas, que são as que concorrem à Olimpíada, que já é um nicho bem específico, tem as meninas digitais, que é mais na área de informática, assim, os grupos foram criados por isso, porque houve essa necessidade de pessoas se encontrarem, sem ser numa coisa média, numa coisa menor, em que elas podem compartilhar, e com temas, que tem a ver com a sua área de pesquisa. Certo, entendi. Bom, então, vamos para, assim, todo mundo aqui, que está aqui, adorando ver vários meninos aqui, com a gente, é bom, porque multiplica. Aqui, a gente tem alguns comentários, o Enildo falou que, na sala de aula, o oculto, dentro dos professores, pula para fora. Então, ele diz que todo professor, ou quase todos, criam personagens para poder ensinar, e que é para prestar atenção no personagem. É. O Ricardo está falando que, na Grécia Antiga, os homens acreditavam que o amor só devia ser dado a um igual. Se casavam apenas para procriar, mas o amor só podia ser dado de forma sexual ou platônica entre homens. Então, nesse contexto, criou-se um senso comum que as moças seriam inferiores e não merecem respeito igual. Com base de que nossa cultura tem toda essa raiz, acredito que o machismo se perpetua, se perpetua a partir dessa raiz. É, na verdade, a gente tem histórias e histórias. Histórias e vai ficando, e assim, e a coisa melhora um pouquinho, e vem da Idade Média, em que, aí vem o terror total e completo, as mulheres perdem todo, o pequeno direito que tinham conquistado, de ensinar, de ler, de ter uma posição na sociedade. Então, assim, vai e vem. É um negócio que está melhorando, mas é melhorando com momentos de ir para trás. Então, a gente tem que ficar brigando mesmo para que essa situação fique melhor. Olha, tem um comentário do Guilherme Barbosa lá no Facebook. Guilherme, saudade de você, viu? Ele está falando assim, você conhece alguma iniciativa na área acadêmica que procura entender e ajudar o homem a não cometer essas atitudes antes de termos que punir um professor ou profissional que atuou de maneira inapropriada? Como você disse, é uma epidemia. Precisamos de remédios, mas é bom desenvolvermos vacinas também. Também. Existe uma vacina mundial chamada Reforchi, que é ele por elas. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul assinou o Reforchi, então ela tem esse compromisso de trazer os homens para essa discussão, que essa é a vacina. Eles serem parte de toda a discussão de gênero, de como a gente vai melhorar a quantidade de mulheres, eles estarem nessa, nesse meio. Então, Reforchi é essa vacina. Deixa eu contar uma historinha. Isso é da ONU, é isso? Isso é da ONU. E é assim, e Reforchi, o primeiro Reforchi do mundo foi o Hilbert, que é um matemático. Existiu uma matemática, barra física, chamada Emmie Nader, na Alemanha. Ela teve que fazer a sua graduação indo na sala de aula e pedindo autorização do professor para deixá-la assistir a aula, porque naquela época, mulher só entrava na sala de aula se o professor deixasse. Ela estava entre mil alunos de uma universidade, tinham duas mulheres e ela era uma delas. essa mulher se forma, se doutora, com todo esse sacrifício. E aí o Hilbert, vendo que ela era brilhante, ela escreveu um dos teoremas mais lindos que existem na física, leva para a universidade dele que ele queria que ela fosse docente da universidade. E a universidade de em peso diz que não quer aceitar uma mulher, que humilhação seria para os estudantes terem aula com uma mulher. E ele levanta e diz isto aqui é uma universidade, não é um banheiro para segregar por gênero. Então, assim, he for she é isso. É tu entender que a diversidade traz uma universidade, traz um ambiente de trabalho melhor e tu está consciente disso. para isso, tu tem que falar do assunto e não fingir que o assunto não existe. Então, de novo, voltamos para o velho problema brasileiro, que é fingir que a gente não tem problema nenhum. Mas esse he for she, é só para as universidades? Não, não. Qualquer instituição pode assinar he for she. Qualquer, é institucional, tá? A instituição se compromete com uma lista de ações e tem reuniões para mostrar se tu está acompanhando aquela lista. Então, tem um certo compromisso de fazer coisas. A URGS assinou e estamos usando esse he for she para criar o questionário. Porque o questionário vai trazer um pouco essa discussão para a própria pessoa que disse a frase. Porque ela sabe que ela está sendo perguntada, a aluna está sendo perguntada, do funcionário. Todo mundo está sendo perguntado. Então, vai trazer a discussão que é muito importante para a gente discutir, para a partir da discussão a gente começar a fazer ações. Ah, entendi. Quer dizer, na verdade, se eu tenho uma empresa, eu poderia, se eu tenho uma escola, eu poderia... Isso, assinar o he for she. Que vai trazer uma lista, tem uma espécie de ISO 9000, sabe? Como as empresas têm, que tu tens uma lista de critérios e tu tem que te acomodar aqueles critérios. que significa que tu vai discutir aqueles assuntos. A função do he for she é discutir os assuntos, mas sempre envolvendo homens e mulheres. Não é só as mulheres vão lá discutir. Não. Tem que envolver homens e mulheres, porque a solução desse problema envolve homens e mulheres. Ah, com certeza. Não tenho dúvida. Conta para a gente, então, um pouquinho mais. Eu brinquei com você no começo, que eu vi aí o grafeno aí atrás, falei que eu adoro grafeno. Mas o seu grupo é bem diverso, né, Márcia? Homens e mulheres. É. A gente tem um grupo transversal, assim, que atravessa o Brasil. Um pouco, isso vem devido à minha formação, né? Como tu bem dissesse no começo, eu venho da escola pública brasileira e entro em uma universidade numa época que todo mundo vinha de escola privada, todo mundo vinha de uma outra, vamos dizer assim, de uma outra camada da população. e foram dois impactos. Eu entro em uma sala de aula, são 40 alunos e 4 meninas e, ao mesmo tempo, eu noto que eu estou, eu venho da classe errada, tá? Entendendo? Eu venho do local errado. E atravessa essa graduação, vou para o exterior, e aí no exterior eu tenho essa cara de latina muito óbvia, que já vem outra camada de preconceito, porque eu tenho cara de latina. Então, quando eu formei meu grupo, eu fiz questão de ter pessoas de todo o país, de ter homens e mulheres, de ter, entende assim, trazer essa diversidade, ter negros, ser assim, então eu cato, vou atrás, eu quero ter, eu quero todo mundo participando. Não precisa só ser, entende? Eu estou selecionando agora aluno de iniciação científica. Normalmente, meus colegas, se vão pegar aluno de iniciação científica, e físico teórico, não pega aluno de iniciação científica, porque acha que, na graduação tu não sabe nada, mas eu pego. E aí, eu não quero aluno que tira só A, eu quero ter de todo tipo de aluno. Eu já tive alunos que ficaram excelentes, que eram alunos que tropeçaram no primeiro semestre, catastroficamente, mas que depois, a iniciação científica serve para te ensinar a estudar, para te ensinar a te organizar, para buscar o que que tu é bom, o que que tu é bom. As pessoas têm talentos, tem uns que têm mais talento para calcular, outros para fazer simulação, outros para ter ideias, as pessoas têm múltiplos talentos, e eu quero essa efervescência do múltiplo talento. Uma outra diferença, é que a maior parte dos grupos, cada um tem seu problema, e fica no seu problema. Não, eu misturo todo mundo. Ah, meus alunos terminam o doutorado com artigos que eu nem estou junto, eu nem sei o que eles fizeram, eles se juntaram, fizeram, eles, entendeu? Assim, tem uma dinâmica de muita liberdade, com responsabilidade, no sentido que eles ganham uma bolsa do governo, eles têm que trabalhar, mas eu acho que tem que ter esse clima de liberdade, de muita liberdade. Atualmente, o que a gente está olhando de projeto de pesquisa, é a água, a gente trabalha com água misturada com outras coisas, e um dos projetos que a gente está olhando, é a mistura de água, sal, e em nanostruturas, por isso que tu viu a questão do grafeno. A gente está fazendo grafeno, isso foi de molibdênio, e nanotubo de carbono. E a ideia é que quando tu tem buraco pequeno para passar, tipo um filtro, a água passa e o sal fica. Então, essa é a ideia, para fazer filtros de dessalinização, para ter mais água, utilizando nanostruturas, porque em nanostruturas, a água passa em uma velocidade até mil vezes mais rápida do que deveria. Ah, ela deveria ter, a gente faz as contas, ela anda muito rápido, porque naquela região as contas já não valem mais, essas contas que a gente usa de hidrodinâmica, da torneira da casa da gente, naquela escala não vale mais, tem uma série de questões, tu não tem mais um meio contínuo, ele é discreto, tu tem problemas de atrito, tem uma série de questões que ainda nem estão bem entendidas. Essa semana a gente estava aqui num alvoroço, porque uma série de coisas que a gente tinha entendido, agora a gente já descobriu que desentendeu. Aí precisa achar um outro entendimento. Nessa construção, a gente está testando, testando, deixa eu explicar, testando teoricamente esses filtros, e tem uma série de coisas, no testar água, por exemplo, a gente diz água, só tem uma água, mas em computação, tu tem 50 modelos de água, então a gente fica testando qual modelo é o melhor modelo que reproduz o sistema que tinha que ser, e aí gera turbulência. Foi um aluno que achou, ele já avisou para o outro, avisou para um ex-aluno que eu tenho, que é professor em Pelotas, para o outro, aí está todo mundo pensando nas várias razões para isso ter dado errado. Então é uma coisa muito coletiva. A gente está junto, não é só o problema de um deles, que foi o que achou, é problema de todo mundo, porque a gente é meio família. Quando um está empacado, ah, não consigo fazer aquele gráfico, esse pedaço de simulação, o outro ajuda. Eu brinco que é um grupo montessoriano, porque tem pessoas de todos os estágios, mas a ideia é que todos eles tenham que trabalhar coletivamente, assim, juntos, um ajuda o outro, é inaceitável as pessoas serem egoícias, a única coisa inaceitável do grupo é o egoísmo. Isso é inaceitável. Porque tu nota, é muito vantajoso ser coletivo. Tu aprende com o outro. Teve um semestre que os guris e as gurias resolveram fazer um curso de pós-graduação, criaram um curso de pós-graduação, entre eles, eu só assinava o curso, que cada um ensinava o que sabia para o outro. Porque é computação, cada um sabe uma técnica diferente. Então, foi um curso inteiro do que é que eu sei e que tu pode saber. Ah, que lindo. É uma entrega, tu entende assim, é uma entrega entrega de conhecimento, que tem duas funções, tu aprende comigo, mas ao mesmo tempo, eu fico sabendo o que tu sabes, para se eu precisar de ajuda, eu já sei onde está o especialista. Então, tem, tem uma, assim, esse clima coletivo. Todo mundo quer terminar, todo mundo quer ter seus artigos, que obviamente são bem competitivos, mas, e as pessoas respeitam que cada um tem seu tempo, que é outra coisa que eu respeito os alunos. nem todo mundo vai terminar o doutorado com um monte de peito. Tá bom. Nem todo mundo vai terminar o doutorado da mesma forma. E tá bom. Nem todo mundo vai terminar o doutorado e vai para um pós-doc, vai ser professor numa universidade. Tem pessoas que têm outras ambições e tá bom. O bom é que todo mundo vai achar o seu lugar. Essa é a função. Vai achar, vai aprender, vai ser uma melhor pessoa quando termina o doutorado e vai ter alguma posição no mundo. Eu não fico triste quando eles, a posição não é a posição que eu gostaria para mim, porque não é para mim aquela posição, é para eles. É, respeito faz muito parte do que a gente está conversando hoje, né? Isso. Isso é estendido para várias áreas. Eu acho que essa questão que você está colocando é uma questão de respeito. Para você pensar em mulheres na ciência, você precisa ter respeito. Então, assim, isso encaixa em cada coisa que você disse, né? Respeito, eu acho que é a base fundamental para que a gente pense um pouco mais nesse respeitar o tempo, respeitar o que o outro sabe, o que quer, né? Não é fácil, é um exercício difícil, né, Márcia? É, porque assim, natural seria eu querer clonar, que todo mundo fosse um mini Márcia, tá? E não é isso, eu quero que todo mundo seja essa pessoinha. Eu tive uma experiência muito engraçada algumas semanas atrás, uma empresa de vídeo, de fazer vídeo, tá? Americana, queria fazer uma seriadinha, assim, pensando um seriadinho, duvido que dê certo, de fazer um seriado sobre a vida de uma cientista. tá? Custidiando de uma cientista. E aí, eles ficaram três horas conversando comigo para entender como é que é a vida de uma cientista, eu contando, faz isso, faz aquilo, e aí chegou um momento que eles me perguntaram, Márcia, como é que tu quer ser lembrada lá no futuro? Ah, sim, tu quer ser lembrada como física, como mulher que luta por gênero, eu não quero ser lembrada por nada, eu quero que essa coisa, sementinha, de ter paixão, né, por que faz, e qualquer coisa que faça, faça o melhor possível, e respeitar o outro, esteja como um vírus em cada vida dos meus estudantes. se eu enxergar isso, se eu enxergar que eles viraram, não importa o que, não importa se professores, se não professores, porque se eles vieram pessoas legais, porque aceitam melhor o outro, porque conseguiram desenvolver o melhor que puderam daquilo que queriam fazer, eu vou ser feliz. Então, é isso, eu acho que a gente precisa como professor, como pesquisador, ter esta função, tá, de transmitir paixão, paixão por qualquer coisa que tu faça, não necessariamente paixão pela coisa que eu faço, pela minha opção, eu tenho a minha opção, cada um deles vai ter a sua opção, né, e eu tenho que ajudar eles a, por ser uma pessoa mais velha, mais experiente, que já rodou mais, para conseguir chegar lá na sua opção de vida. Você falou que está recebendo estudantes de iniciação científica, né, assim, vai receber agora e tal, é uma seleção interna da universidade, correto? Isso, isso. E você faz, você que faz os critérios de seleção? Não, é assim, a universidade seleciona o professor que vai ganhar as bolsas, tá, eu ganhei duas bolsas, aí o que eu faço? Eu escrevo, mandem seus históricos que eu vou selecionar. Certo. E aí eu olho várias coisas no histórico, eu gosto de pegar aluno que está no começo, eu gosto, como estão duas bolsas, uma vai ser para um aluno de assistente estudantil, cotista, uma vai para cotista, eu dou, vou dizer, vou confessar, dou preferência se for mulher, tá? Dá preferência se for menor? dou preferência se for mulher, assim, andei uns pontinhos a mais, eu, na verdade, já selecionei, eu selecionei uma mulher que é cotista e um homem que não é cotista, selecionei um de cada, ele porque ele tinha uma pegada de muita paixão, eu gosto de selecionar as pessoas apaixonadas, porque a universidade, o curso acadêmico, ele desapaixona muito, o curso é chato, ele tem muito professor chato, a física você está falando ou qualquer curso? Qualquer curso fica chato, no momento que é disciplina, é prova, é chato, o fazer, o mão na massa, não está dentro da universidade, ainda, a gente espera que esteja em algum momento, espero que esteja, então assim, a fazer ciência é o mão na massa, e tem pessoas que precisam desse mão na massa, e eu vejo pelo perfil, não, essa pessoa aqui tem um brilho, ela precisa de um mão na massa, senão ela vai ficar em tédio, e esse menino, eu escolhi um pouco por isso, uma pessoa que saiu por sem fronteiras, aí tu já nota uma certa angústia, né, e vamos incorporar. O Emildo falou que não pode preferir gênero, não, ainda falando aqui. Pode sim, pode sim, por quê? Porque normalmente as meninas são despreferidas, né, então eu gosto de ter algumas mulheres, assim, eu fico contente, no mestrado de doutorado eu não tenho como selecionar, no mestrado de doutorado as pessoas que me procuram, né, eu fico bem contentinha quando uma menina me procura, tá, mas não, os meninos também são super bem-vindos. Ainda são poucas, Márcia? São, assim, ah não, não chega a 20%, tá, ainda é um número pequeno, aí não, o que fazer, né, ainda temos que fazer um trabalho muito grande na graduação, pra, pra que as meninas, assim, se animem, venham mais pra física, hoje, por exemplo, de manhã, o que eu tava, tava numa escola de ensino médio, pra dar uma palestra, né, porque aí já vem uma mulher, quem sabe alguma menina se anime e venha fazer física, sempre fico com essa grande esperança, falei pra elas, vem no Portas Abertas, vem conhecer a universidade, vem conhecer o nosso grupo, vocês vão adorar, vão querer fazer física, só pelo astral do grupo, a Portas Abertas é um dia que a universidade abre as portas e a gente faz contato com o pessoal das escolas, população em geral, né, então tem que animar muitas meninas lá atrás, no ensino fundamental e médio também, né, que é uma das coisas que eu também faço, agora quinta-feira eu vou de novo, a São Lourenço, que é outra cidade do interior do Rio Grande do Sul, de novo, falar com meninas do ensino médio. É, eu acho também, eu não sei se você conhece, mas tem a Erika Takemoto, sim, a Erika tem feito alguns livros, as peças, que tem encantado muito crianças, meninas, né, assim, eu não sei se ela vai nos ouvir, mas a gente já se encontrou algumas vezes, eu, a gente teve um período de conversa aí, e eu acho a Erika incrível, o que ela faz com a física, assim, eu li alguns livros dela, é, como, deixa eu entender a física um pouco por outro lado, incrível como ela faz, eu acho que isso ajuda muito, né, a gente tem que tentar utilizar, como professor, principalmente nessa faixa etária mais jovem, outras maneiras de trazer a ciência, né, agora eu tô lecionando física geral, pra engenharia, e eu utilizo um dia por semana, em que a gente vai pra uma sala com computador, procurar desafios, desafios assim, materiais diferentes, que tenham a ver com a matéria, mas que os alunos têm que procurar, como se eles estivessem trabalhando numa empresa, e eles têm que usar aquele conhecimento, pra descobrir os materiais, que é um pouco assim, mão na massa, tá, agora amanhã, amanhã eu tenho aula de laboratório, de novo, é mão na massa, eles vão construir um termômetro, eles vão fazer coisas, porque eu acredito no aprender fazendo, né, então eles precisam aprender fazendo, tanto a coisa mais concreta, como a coisa computacional, né, também tem esse outro lado, que a gente precisa desenvolver, na nossa sala de aula, a gente precisa modernizar, a maneira como a gente dialoga, porque senão, os alunos vão achar muito aborrecido aprender, é muito complicado, manter o pessoal atento, nota, eu dou aula das oito e meia da noite, às dez e meia da noite, manter o pessoal acordado, é tarefa de gincana. É, o Ricardo tá falando que achou atraente o curso de física, por causa do projeto que você descreveu, que ele adorou, ideia sobre símbolo de grafeno, olha aí, e olha que ela, ela já me contou aqui, que vai encaminhar, vai me indicar alguém do grupo dela, pra contar, pra vir contar só disso, só disso, desse nosso projeto encantador, é encantador. porque assim, na física, eu conversei com a Muriel, Muriel, se estiver ouvindo a gente, ainda te esperando por aqui, né, ela tem um podcast com o Leandro, né, eles são, fazem um podcast bem legal, mas são vários assuntos, né, de descobertas ou revelações da ciência, depois eu boto aqui pra vocês, e ela é dessa área de exatas também, né, e assim, a gente tá atrás das matemáticas, e a Carolina, né, que também está... maravilhosa, maravilhosa. A gente tá tentando, vamos ver, não consegui ainda chegar lá, mas a gente acha muito legal, e são projetos e formas de falar tão encantadoras, né, que é muito legal que as pessoas entendam que a graça, ou esse brilho no olho que vocês têm, pelo que vocês fazem, por áreas que às vezes a gente não teve um contato inicial tão agradável, né, mas que, por outra perspectiva, a gente vê a riqueza e a grandeza do conhecimento em si, né, do quanto a gente pode aprender e aplicar, olhar isso de outro jeito, de curtir mesmo, as universidades realmente, eu não sei, talvez precise de uma renovação também no método de aplicação, ou de... Mas eu sei que é difícil, eu tô aqui falando... Não, mas já tem, tem surgido alguns, alguns métodos, tem um que é a aula invertida, que tu já vem preparado com a aula, e aí tu usa tecnologias digitais, o professor mede instantaneamente o quanto que tu sabes, então assim, tem coisas muito dinâmicas, mas o que a gente não pode mais como professor, é proibir tecnologia dentro de sala de aula, tá, então eu avisei, ontem foi a primeira aula que eu dei, e eu já avisei, gente, eu quero o celular o tempo todo dentro da sala de aula, tá, a lista de problemas, baixem a lista, tragam no celular, a gente vai resolver ela no celular, entendeu assim, problema desafio, a gente até usa computador, mas eu digo, se vocês conseguirem fazer no celular, tudo bem, a gente faz uma série de experimentos digitais com lentes, que a gente utiliza o celular, então assim, eu quero vocês utilizando toda a informação pra gente chegar ao conhecimento, então eu não vou impedir vocês de ficarem durante a aula usando o celular, porque ele é um instrumento de conhecimento também, de obter informação através dele, se a gente tem a pergunta certa, ele nos ajuda e atrasa a resposta, então vamos utilizar também, né, mas precisa mudar, assim, nós vamos ter que aprender como docentes outras tecnologias, e tem pessoas que fazem pesquisa sobre essas novas formas de ensinar, a gente tem um grupo aqui no Instituto de Física da URGS, que estuda exatamente isso, como é que se aprende Física, que outros mecanismos têm, e aí eles têm várias tecnologias e técnicas sobre aprendizado, que eles vão aplicando, e a gente meio que, os que não fazem ensino de Física, vão aprendendo, assim, de ouvido, entendeu, assim, eu fico ouvindo que eles dizem, ah, então vou tentar isso, vou tentar aquilo, é bem interessante, mas a universidade vai ter que mudar, nós vamos ter que ter muita coisa digital, as aulas vão ter que ter um outro tempo, vai ter que ser muito mais rápido, muito mais fazendo coisas, nossa, temos que mudar bastante. É, aqui a Karina está falando que são as metodologias ativas, que se tiver um webinário sobre metodologias com alguém da área, é minha área de pesquisa, mas eu estou, como vocês sabem, aqui na rede, em outros projetos, então, quem sabe, eu nunca falei na rede, é porque a casa da gente não é da gente, é do outro. Mas tinha que falar, porque isso é um negócio muito interessante, e a gente não tem formação, tu nota assim, professor universitário é a coisa mais bizarra, a gente é contratado, a gente não é treinado, a gente é contratado e puf, cai dentro da sala de aula, sem nenhum treinamento para fazer aquela atividade, se fosse uma empresa, assim, uma fábrica, todo mundo ia dizer, isso é um absurdo pegar um profissional e jogar para fazer uma atividade sem nenhum processo de treinamento, e a gente não tem, então, a gente não aprende essas coisas, então, teria que ter toda uma, assim, muito mais ensino para chegar às tecnologias melhores e a gente começar a ter que aplicar dentro da universidade. Eu não vou, eu vou convidar uma pessoa para conversar com a gente sobre o tema, acho que tem muita gente aí, claro, nessa área de atuação, trabalho com formação de professores há 12 anos, então, acho que eu já tive, tem estudantes meus por aí hoje, eu não sei se o Enildo foi, já foi Enildo, então, assim, na real, eu acho que a gente tem discutido muito isso, o quanto, porque não é só conhecimento de conteúdo, é conhecimento técnico, é conhecimento pedagógico, então, é necessária essa integração de conhecimentos e às vezes, e também uma renovação, tudo muda muito rápido, as coisas mudaram, o estudante que está chegando também mudou, ele mudou, mudou muito, e os nossos recursos estão cada vez tão maiores, tão mais amplos, que vale a pena arriscar, eu acho que, arriscar no sentido de que a resistência é grande, tanto para o estudante, que ele diz que quer mudança, mas quando muda, de fato, eu gosto, ele resiste um pouco, e para o próprio professor, que uma mudança é sempre algo que ele vai ter que reviver a forma que ele está naquela prática, mas vale super a pena, porque o resultado é legal, a resistência, a mudança é normal, olha quanto tempo de luta para a mulher estar em um pé, são quantos anos isso, Lárcia, sei lá, séculos, séculos, talvez? Isso, séculos com mulher, e assim, às vezes, identificando que tem problema, vai e volta, vai e volta, tem avanço, tem recurso, e assim, e também, em todas as outras coisas, são isso, as coisas vão evoluindo, mas elas vão evoluindo, quando a gente põe alguma pressão para isso, não vai mudar a maneira de ensinar, só porque os professores vão amanhecer e querer mudar a maneira de ensinar, não, só vai mudar quando houver uma pressão social dizendo, essa aula está muito chata, vamos mudar, eles estão dizendo, gritando, gritando, mas vão ter que exigir, tem um momento que vai ter que ter uma exigência para a universidade, ela vai ter que ser avaliada, quanto a isso, ela não está sendo avaliada quanto a isso, ela vai ter que ser avaliada quanto a isso, e quando a gente começar a mensurar que o profissional formado com outras tecnologias, ele é o melhor profissional, a gente vai ter que começar a medir quem sai da universidade, onde anda, que bom é esse profissional ou não. Aqui eu vou só colocar o último episódio do Serependite, aí eu sempre tenho dificuldade de falar esse nome, Serependite, do podcast deles, sobre a descoberta do Raio-X, então acho que tem muito a ver com as áreas que a gente está comentando, eu vou colocar aqui só como dica para quem quiser ver, porque a Muriel e o Leandro, a Muriel é dessa área, e é bem legal, Mulheres na Ciência, eu nem poderia citar aqui quantas mulheres incríveis a gente conhece na ciência, eu conheço particularmente, tive a honra de ser orientada por uma mulher incrível que é a Denise Lanes, tive outros orientadores, mas ela, no meu mestrado também fui orientada por uma mulher, então a Kátia Valeves, que conheço tantas outras incríveis que eu poderia citar, uma pessoa formada, que me formou, uma mulher incrível, Ana Beatriz Garcia, então mulheres na minha vida, a gente tem mulheres incríveis em cada ponto, se a gente for lembrar, mulheres fortes, mulheres que se colocam na posição, na sua posição, porque eu acho que assim como você, Márcia, e assim como cada uma das mulheres que se colocam na sua posição, e a sua posição é igual de qualquer outro que trilha um caminho, e para além disso, vocês tiveram diferentes situações para lidar durante o período em que caminharam, e assim, eu acho que é super legal valorizar eu citer esses nomes, porque diretamente eu, mas tem muitos outros, nem sei dizer quantos, né, e assim, talvez a questão da voz de mãe, né, essa coisa, dessa forma, para a formação, seja muito interessante, porque tem também um pouco, não aquela mãe que quer o filho em casa igualzinho, igual você falou, né, mas que é o filho para o mundo, que educa, para o mundo, que educa, que forma. Então, eu acho muito legal, e aqui, o pessoal estava falando, né, que nessa questão do método, vai na tentativa e erro, buscando descobrir o que funciona, e quando nada funciona com uma turma, enlouquece, o professor é assim mesmo, aí, eu acho que é impressionante, assim, como a gente ainda está falando de dificuldades, que a gente está enfrentando há alguns anos, né, e às vezes, a gente, mesmo com muita informação, mesmo com pessoas próximas, como você, que você é bem acessível, né, então, e ainda assim, as pessoas se sentem sozinhas, né, Márcia, eu acho que... Como é que é isso, Márcia? Porque assim, olha, tem um... Nós estamos vivendo um momento na universidade, além desse assunto de gênero, que é um momento de profunda depressão, tá? Os estudantes estão... Eles vêm com uma expectativa enorme de futuro para eles mesmos, desejando, e eles não têm os meios para fazer essa construção, eles não... Entendem assim, o mundo mudou muito, hoje em dia não existem as profissões que dão certo, a gente nem sabe quais são as profissões que vão sobreviver, então, tem um monte, tem uma gama de incerteza, né, que deixa o pessoal muito deprimido, o que eu acho que a gente tem que, como docente, como pessoa mais velha, como pessoa que já viveu um monte de viradas e mudanças, etc., tem que trazer para a mesa, é que tudo na vida tem dois lados, o que tem de incerteza, de futuro, também tem de criação, como não existem mais profissões, tu pode criar quem tu és, tu pode ser muito mais tu mesmo e fazer a tua construção de ti, e tu não pode pensar que tu está sozinho, tá? Então, assim, o professor, ele tem uma função de ser aquela pessoa que dá a matéria, etc., mas que também é a pessoa que tu pode buscar quando tu tem dúvida, dúvida qualquer, o aluno vai entrar na minha sala e vai me perguntar, não só sobre o que a gente está fazendo no trabalho de pesquisa, mas como uma pessoa com mais experiência, que eu talvez tenha já vivenciado aquilo que eles estão vivendo, e é isso que eu sinto falta, esse velho professor que lá atrás existia tanto, que era a pessoa que tu confidenciavas, que tu ia lá buscar um apoio, ele, como a gente está com uma pressão enorme para produzir, para produzir ciência, produzir conteúdo, dar aula e administrar, a gente parece que esqueceu um pouco que a gente também tem a função de formar pessoas, tá? E que o aluno não pode estar sozinho, ele sai da escola protegido e vem para uma universidade, ele tem que ir na universidade saber que o docente é aquela pessoa que também vai ouvir ele dizer que está chateado da vida. É, isso é importante, né, Márcia? Ah, muito, muito, tem aluno meu que diz ser que passa assim pelo corredor e só pelo tom do bom dia, eu sei que o dia não está bom, eu digo, senta aí, o que que houve? Não sai daqui enquanto não me dizer o que que houve? E o fato da pessoa dizer o que que houve, faz ela ouvindo o que que houve, ela trazer a solução, não sou eu que vou dar a solução, ela não falar, vai, ah, se dá conta que às vezes não é um grande problema, tá? e que ela mesma vai saber resolver. A fala tem um poder inacreditável, assim, entende? Quando tu contas para alguém aquilo que está acontecendo, nossa, tu já meio que acha a solução. e o fato da gente estar tão pressionado como docente de estar fazendo milhões de coisas, faz com que a gente tenha perdido essa, essa, esse dom, esse talento, essa vontade de também ouvir o nosso estudante e o nosso que, infelizmente, eles estão ficando muito deprimidos. A universidade também vai ter que saber trazer uma solução para isso, para essa, essa quantidade enorme de pessoas deprimidas, estratégias da vida que não sabem o que fazer, que, assim, frente ao primeiro obstáculo, já ficam muito tristes. Por exemplo, a gente manda um artigo. A função da pessoa que lê o artigo na revista é sentar o sarrafo no artigo. Essa é a função do referir. e aí vem aquele referir horroroso. Eles já entram em depressão. Não, nunca vai ser aceito. Que coisa é coisa. Não, não. Tá maravilhoso. A gente vai responder assim. A gente vai pegar assado. Entendeu? Assim, ó. Transformar aquele momento de alguém criticando o teu trabalho em aprendizado. Nossa, essa pessoa tem razão. Isso não tá bem. Vamos melhorar. É, avaliação é isso, né? Avaliação é pra você aprimorar o que já tá. É, mas eu acho que em algum momento a nossa sociedade gerou nessa nova geração que tudo é maravilhoso. Entendeu? A gente queria tanto proteger nossos filhos que a gente disse não é maravilhoso. Às vezes dá errado. E a gente briga pra dar certo. E essa é a graça da vida. Se ela fosse tudo dando certo seria uma coisa muito aborrecente. Tem que ter a coisa dando errado pra gente lutar pra ela dar certo. É, você tem razão. o que seria do certo se não tivesse o errado. Tem que dar o errado. Aí a gente aprende. A gente fala olha que legal agora entendi isso. Deu errado. Vamos consertar. Não é um negócio pra deprimir mas é uma coisa pra buscar a solução correta. É, aqui a Erika Antunes ela tá dizendo aqui que ela, no Facebook que ela tá começando um trabalho de mentoria pra meninas de ensino médio via New York Academy of Science. Tá dizendo que tá aqui pra divulgar esse programa New Girls, New Futures. É, você conhece? Não, eu não conhecia. Não conhecia. Vou olhar. Tu põe aí nos teus links que eu vou lá olhar. Vou procurar porque ela também não me mandou, viu? Erika, manda um link aí sobre o programa ou então eu vou procurar daqui a pouco. Aqui a gente também tem a Jéssica ela diz que a graduação da Universidade Federal do Maranhão ela não é da área de exatas ela é da humanas e ela considera muito importante esse debate pra desconstrução das desigualdades de gênero, né? Que permeiam as relações acadêmicas. Tá adorando e se reconhecendo na temática. E o Enildo tá falando que o aluno sai do ensino médio e cai na universidade onde ele espera encontrar amparo e muitas vezes encontra a cobrança de que não é mais um adolescente e precisa ter um rumo na vida. Aí voltamos ao começo, né? A série de discriminação e vamos lutar. É, vamos dizer assim, ó. Quer dizer, realmente ele não é mais um adolescente que pode... Alguém tem que transicionar alguém tem que fazer essa transição, né? Assim, meu sonho é que todo aluno universitário fosse aluno de iniciação científica porque a iniciação científica é esse meio de transicionar. Porque ele vai ter um professor que vai estar trabalhando com ele. Às vezes não é nem um professor. No meu grupo todo eu trabalho um pouco com os alunos de iniciação mas muito mais meus mestrandos e doutorandos trabalham com alunos de iniciação. Entendeu assim? Ele vai ter uma pessoa mais velha que já passou por aquilo que aprendeu aquilo. E às vezes tu precisa sim, é... Como é que eu estudo pra essa disciplina doida? O que que eu faço? Não, não pega esse professor pega aquele... Entendeu assim? Essa coisa de que o caminho ele já foi trilhado pra alguém e esse alguém vai te dizer como pode ser mais fácil trilhar esse caminho. E tu não tá sozinho nele. Sim. Então, eles entre eles também os mais jovens que são os de Cês eles se dividem eles têm bastante companheirismo. E tem um momento durante o ano em que a gente sai de Porto Alegre o grupo inteiro a gente vai pra algum lugar e esse ano passado a gente foi pra Pelotas e a gente faz um brainstorm do grupo durante dois dias num fim de semana em alguma cidade que não seja a nossa. Isso gera entre eles uma parceria eles têm que dividir quartos entendeu assim? Todas aquelas coisas de aprender alguns deles é a primeira vez que estão saindo assim pra alguma coisa científica quando são alunos de C. Então assim tem muito essa coisa de um ajudar o outro que eu acho que a universidade tinha que ter mais a ter mais o envolvimento em atividades em que os mais velhos ajudassem os mais jovens a fazer esse rito de passagem de adolescente pra adulto. Peraí, falhou. De adolescente pra adulto funcionou agora? Agora sim agora sim tinha falhado. É, então eu acho que realmente tem muito esse impacto no início da universidade das pessoas que ainda estão nesse momento de transição eles sentem essa em algum momento eles sentem esse baque, né? É, de fato a gente cresce em algum momento alguns crescem antes outros crescem depois amadurecem, né? Mas é bacana a sabedoria não tem idade e às vezes a gente ouvindo um mais velho a experiência conta muito mas às vezes a gente escuta algumas pessoas tão jovens tão sábias eu tenho encontrado algumas que eu fico assim nossa, não tô acreditando que está saindo de uma criança ou de um pré-adolescente 13 anos 10 anos 8 anos você olha e fala nossa que todos escutem isso e que seja algo dessa nova geração, né? Então assim tem algumas coisas muito bacanas que a gente tem visto por aí e aqui tem uma pergunta, Nárcia o Alexandre Carvalheiro Dias está dizendo seu quadro negro fazendo sucesso ele está dizendo que viu no quadro grafeno e MOS2 está perguntando se você trabalha com esse material que ele está estudando o MS2 no doutorado dele mas assim tem que explicar eu sou física teórica quando eu trabalho com alguma coisa eu faço uma simulação e o que a gente está testando lembra? tem o grafeno que a gente faz uns furinhos no grafeno e quer ver se ele pode ser uma boa membrana para separar água de sal só que esse outro material ele tem ele tem um jogo entre gostar amor e ódio com água ele é hidrofóbico hidrofílico de um lado e essa jogadinha eu acho que vai ser interessante para a gente não deixar o sal colar na membrana que o sal pode colar na membrana então a gente também está testando mas por enquanto a gente só está testando em simulação eu tenho um aluno de mestrado que está doido para poder crescer de verdade o de sulfeto estímulo libidêmico aquele material ali numa membrana polimérica para tentar fazer o filtro mesmo mas a gente não começou a fazer isso porque eu não sou experimental vou precisar de ajuda dos experimentais para poder fazer esse desafio e primeiro a gente vai fazer a simulação quando tiver muita segurança na simulação e a gente passa para o experimento é um material certamente muito interessante por causa dessa característica de amor e ódio ele tem uma anisotropia também que dá uma jogadinha interessante ele não é lisinho ele tem umas quinas lembra o fluxo grande da água nesses furinhos também tem a ver com a relação com a parede uma espécie de atrito com a parede se eu fizer cheio de quina talvez eu possa fazer alguma alguma combinação interessante para aumentar esse fluxo então esse é um material que a gente está pondo muita fé nele de que vai funcionar bem mas ainda tem muita física para ser feita antes disso aí virar alguma tecnologia Ah lá ele está dizendo que trabalha com light binding simulando MOS2 calculando estrutura eletrônica e propriedades óticas já fez um pouco de cálculo com DTT DTT não DFT DFT ele está olhando mais assim ele olha para o material e olha que propriedade esse material tem como estrutura eletrônica isso é eu faço simulação mais atomística que é assim desce um degrau de tanta mecânica quântica eu faço uma simulação atomística o que é interessante da simulação que ele faz eu vou lá e vou roubar informações que me interessam para fazer o meu modelo efetivo então assim eu vou olhar nossa ele está sendo por exemplo que constante de elétrica que esse material vai ter que é importante constante de elétrica é como quando eu tenho cargas como é que essas cargas se relacionam no meio é via constante de elétrica então esse meio qual é a constante dele de elétrica que vai ser importante para quando eu trouxer uma carga perto dele tá então vai ser vou roubar vou olhar os trabalhos dele como é o nome dele mesmo ele está aqui no facebook comentando Alexandre Carvalheiro Dias Alexandre depois manda um e-mail para a gente manda manda que aí dá para olhar bastante material porque a gente está querendo fazer muita simulação desse material bacana depois me conta se essa conexão aí rendeu viu que legal Alexandre a gente já convidou viu de novo reforçando olha aí viu Márcio falei que tinha pegada aqui na rede por esse tema viu aqui tem uma moça e Marcela Marcela Babini está falando ai gente a musa Márcia Barbosa você é musa viu já falei para você que esse também apareceu aqui depois eu quero comentar até esse negócio de musa ela está dizendo que o TCC dela teve como tema os fatores que levam meninas a escolherem a Steam como carreira na hora do vestibular né a Steam né é ciência isso fala aí Márcia ciência tecnologia engenharia e matemática e matemática isso aí ela está dizendo que é feito como estudo de caso a partir de entrevistas com grandes físicas brasileiras incluindo você Márcia ela está dizendo que agradece pela sua participação no trabalho e pela inspiração e ela está estudando para entrar no mestrado em física agora olha aí boa sorte tomara que entre estude bastante e vamos ver aonde é que ela quer fazer ela disse não eu ainda não conta para mim aí Marcela onde você vai que a Márcia também quer saber a gente também e tem o Matheus Lorenzon ele está perguntando o seguinte ele falou que não sabe se a questão foi abordada se a ênfase é ensino de ciências porque ele começou a assistir agora e Matheus a gente está falando de tudo aqui ele está dizendo que é professor de educação básica no Rio Grande do Sul e a questão dele seria saber de que modo a educação básica especificamente anos iniciais de ensino fundamental poderiam auxiliar a desconstruir a concepção machista que se tem das ciências e que estratégias professores poderiam se valer para auxiliar crianças construírem uma concepção de ciências mais adequada especialmente percebendo como uma construção humana deixa eu dizer eu não sou especialista em ensino vou fazer vários disclaims mas assim se quando tu ensinar tu envolver meninos e meninas num pé de igualdade tu já está fazendo algo que ninguém costuma fazer as pessoas costumam esperar que os meninos deem as respostas que eles sejam mais rápidos não envolve as meninas atividades de laboratório olha se tu puder envolver te ter qualquer atividade de laboratório laboratório é a coisa que a criança mais consegue enxergar a ciência porque ela vê ela quer sentir as coisas então faça laboratório faça as meninas pegarem as coisas do laboratório envolva os alunos com a ciência traz que a ciência porque tem toda aquela parte das perguntas do universo aquelas perguntas bonitas que são super atrativas mas também tem o fato de que toda a tecnologia que a gente vive ela veio da ciência contar isso é importante mostra quem são cientistas porque os cientistas são pessoas então assim eu gosto quando eu ensino termodinâmica falar das pessoas que fizeram construindo a termodinâmica quando eu vou falar lá de mecânica clássica falar das pessoas são pessoas que fizeram isso que tiveram história e muitas das pessoas foram mulheres que fantástico vou falar de radiação vou falar de Lisa Meitner vou falar da se eu for falar de física matemática vou falar da M.Neder depois vou falar da Mary Lucy Cartwright se eu for falar de causas e sistemas dinâmicos então assim eu vou falar das pessoas que fizeram e vou tentar trazer um pouquinho de mão na massa tenta isso que tu vai ver que meninos e meninas vão ficar animados e eles vão vai viabilizar eles trabalhar juntos que é muito bom quando tu trabalha com pessoas que são diferentes de tenta forçar que o grupo seja diverso eu estou dando aula de laboratório amanhã amanhã eu vou interferir nos grupos eu vou querer que aquelas pessoas que não trabalham normalmente juntas trabalhem juntas e vamos ver vai rolar vai sair bom é na verdade eu acho que esse é um outro tema realmente outro tem que preparar um outro programa tem que tem que assim porque realmente parece que tem uma demanda para esse esse propósito de como engajar um pouco mais ensino de ciências num geral que aí eu acho que isso tanto vai de educação básica até ensino superior então vou pensar com carinho vou chamar uma moça aí quem sabe para bater um papo com a gente vamos ver eu realmente eu gosto de fazer isso mas como eu falei a rede é de vocês eu conheço tantas pessoas incríveis então eu vou chamar alguém para conversar com a gente eu bato um papo conto minhas experiências junto igual eu faço aqui sempre a Marcela está te respondendo disse que está estudando muito Márcia para o mestrado que ela é do Ceará ela não sabe se você vai lembrar dela mas que ela quer entrar na USP que ela vai fazer ELFI mês que vem o EUF é um exame nacional e vai tentar entrar se você não entrar entra também aqui na USP a gente também compete pelo EUF será um prazer tê-la aqui também então é tem várias oportunidades o EUF está mais longe e Rio Grande do Sul está mais longe um pouquinho é mas ela é do Ceará é logo ali do outro lado é logo ali é logo ali hoje em dia a mobilidade está facilitada não está muito melhor muito melhor aí Karina sua amiga lá do Ceará viu Marcela seja bem-vinda à rede que bom que você está indo para o mestrado em física bom alguém tem mais alguma pergunta a gente já tipo assim está aqui com a Márcia há um tempão eu poderia ficar o assunto está maravilhoso mas assim tem um tempo aí alguém quer fazer mais alguma pergunta vamos liberar a Márcia por hoje para trazê-la é logo está todo mundo dizendo que foi bom que realmente não viu o tempo passar a gente não viu mesmo agora que eu olhei no relógio falei meu Deus eu deixei a Márcia até agora de castigo aí é não mas realmente papo muito muito bom eu acho que é importante a gente tocar ver como que um assunto puxa o outro falando de mulheres na ciência vem educação incrível como é que a ligação com a educação é muito imediata é muito imediata e como a gente tem que para mudar a visão de mundo a gente tem que mudar a maneira como a gente ensina essa visão de mundo então a gente tem que trazer novos jeitos de ensinar então está tudo interligado está tudo interligado merece um programa para isso sim muito bacana e assim aqui tem tem um comentário só respondendo ao Matheus também a Marcela que fez as entrevistas vou compartilhar com vocês que não estão no Facebook né ela ela disse que pesquisou isso no TCC dela com entrevista e análise da literatura nacional e internacional e tem umas coisas que são muito presentes na educação dos meninos que gostam de ciências e até acabam indo para essa área no vestibular então Marcela está dizendo se interessar pode mandar o trabalho se você quiser mandar para a gente Marcela também a gente divulga aqui na rede já que passou por aqui a gente faz isso né então por favor envia para a gente nosso e-mail está aí o Enildo está falando que foi muito proveitoso está parabenizando pelas coisas que ficaram mais claras para ele a Dayana está dizendo que foi muito bom e agradece e parabeniza pela discussão mas sem vocês não tem discussão então a gente agradece a contribuição que vocês trouxeram né porque foram tantas e foi tão legal né então assim eu espero Marcia que você retorne a casa como eu já disse a casa sua sempre que você quiser fazer qualquer aviso ou tiver alguma coisa sobre o tema tanto esse quanto física que nos interessa bastante a casa é sua estamos à disposição a última pergunta que eu vou te fazer é que a gente sempre reclama de tempo né e tempo parece que ninguém tem tempo para nada e tudo é deixado para depois eu vou confessar que você foi uma pessoa tão acessível tão gentil e pelo que você demonstra você tem tempo para pessoas né sempre tem tempo para pessoas então assim eu acho que como a gente aqui valoriza muito a interação e as pessoas né a gente muita gente fala assim ah você pode divulgar isso assim para mim eu falo olha até posso mas assim a questão aqui não é só divulgação é a conexão né então eu acho que você também parece valorizar muito a questão da conexão e das pessoas então como é que se gerencia o tempo para que essa que esse carinho com as pessoas seja tão compatível quanto a tua excelência na pesquisa e assim tantas pessoas ah mas eu tenho que fazer minha pesquisa e aí o mundo se fecha naquele problema que é muito importante claro não estou de jeito nenhum cada um tem uma característica né e eu respeito muito mas essa questão do tempo esse gerenciamento do tempo com pesquisas e grupos todas as suas atividades como é que você faz isso para ainda ter tempo e ser tão gentil com as pessoas que te acessam que parece que são muitas né olha quantas aqui estão te agradecendo porque você contribuiu com algo para elas é que eu acho que tem uma ilusão de que se tu ficar muito tempo fazendo uma pesquisa tu vai fazer mais pesquisas talvez até tu faça mais papers mas eles não vão ser tão mais importantes ah o que que eu acho que gera grande contribuição é quanto mais gente tu conversar porque mais gente tu vai ter mais ideias ah então toda vez que alguém bate na minha porta as pessoas dizem tu tem um tempo para mim eu disse não mas pode sentar que a gente conversa ah então aí as pessoas percebem que elas vão ter que ser rápidas todo mundo vai ter atenção mas não vão poder ficar tão jogando conversa fora então assim elimina jogar conversa fora e vamos assim vamos tratar da questão que importa do que a pessoa está sentindo do que ela gostaria do que que mas ao mesmo tempo não vamos estender mais do que necessário porque a gente precisa precisa dar aula precisa viajar precisa estar assim em todos assim viajar muito e todo mundo se ajuda e com o tempo vai ficando mais leve para mim porque aí os alunos vão fazendo um para os outros entendeu aprende e tu vai fazer aí ele vai um vai ajudar o outro vai contar para o outro antes mesmo de contar para mim eu estava contando aquele colo que deu do sal já estão eles um descobriu contou para o outro já fiquei sabendo quando o assunto já estava andando eles não ficaram me esperando Márcio o que a gente vai fazer não eles já não ficaram em pânico já se resolveram um ficou um pouquinho mais nervoso o outro foi lá acalmar e já estão se resolvendo e estão tocando os programas e a gente vai olhar isso e eu disse nossa que legal então é que nem mãe com muito filho mãe com muito filho os filhos tem que se ajudar e tem que ser independentes e é isso que a gente tem que ensinar os alunos eles serem independentes e ninguém solta a mão de ninguém maravilhoso tem recado melhor para terminar Priscila está dizendo que aprendeu muito está te parabenizando falando que você é incrível é a Priscila de Santo Antônio de Pada então a gente tem Ceará Santo Antônio de Pada Maranhão Sul todo mundo admirando seu trabalho e agradecendo por você ter compartilhado um pouquinho acho que muito do seu tempo com a gente mas muito não para a gente não foi muito não a gente agradece tá Márcia tá ok obrigada foi um prazer eu espero que tenha sido boa sua experiência e a Elisama Vieira está também parabenizando você pelo trabalho que você vem desenvolvendo que ela é uma que você é uma inspiração para todos os pesquisadores a gente tem ouvido isso repetidamente então a gente agradece de novo promete que volta prometo que vou ajudar quando vocês quiserem dicas de quem vocês tem que conversar tem muita gente interessante na ciência bacana lembrem disso todo mundo aqui vai ter que agora ajudar mais as mulheres na física e uma mulher ajuda a outra e os homens ajudam as mulheres e a gente vai ter uma vida muito mais interessante olha estão me cobrando as referências olha em uma semana vamos pegar uma semana e deixar a Márcia respirar a gente vai divulgar como todo mundo sabe a gente sempre divulga no YouTube os webinários então a Márcia com calma vai mandar as referências manda as referências lá no Facebook eu deixei vários links de outras coisas que a gente conversou aqui e aí quando ela me enviar quando eu publicar no YouTube e a gente tem uma novidade na rede em breve espero que eu consiga lançar mas aí no YouTube na descrição a gente coloca todas as referências que a Márcia mandar então assim se vocês puderem me dar de uma semana a 15 dias tá e aí eu boto no YouTube na descrição todas as referências pediram seus slides também Márcia manda os slides e manda as referências dos gráficos que eu mandei nos slides pronto todo mundo satisfeito então podemos então tá bom Márcia um beijinho beijo pra todos e todas beijo enorme pra vocês viu tchau tchau Márcia muito obrigada tchau tchauzinho boa noite tchau 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 tchau